Deputados, professor Cleiton, deputado Virgílio Guimarães e deputado Marquinhos Lemos, que preside essa audiência. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão a debater o possível fechamento de cerca de 80 administrações fazendárias localizadas em diversos municípios do Estado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Elisabeth Jucá e Melo Jacomete. secretária de Estado, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informação relativa ao requerimento número 1317-2019. Ofício do senhor Carlos Dal Moreira, oficial de registro de imóveis do cartório de registro de imóveis da comarca da Marandia, prestando informação relativa ao requerimento número 4863-2020. Ofício do senhor Gustavo José Miano Bonaro Biscassi, diretor de relações institucionais e governamentais da Vale S.A., prestando informações relativa ao requerimento número 8923-2021. E ofício... Ofício do nosso colega, deputado Virgínio Guimarães, relator dessa comissão, encaminhando o relatório de acompanhamento das ações relativa ao acordo da Vale. E o senhor? Oi? Você quer ler o opi? Não, depois eu não vou usar a palavra. Tá. Aí já falo sobre tudo. Faça-se a terceira fada da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, o requerimento do deputado Virgílio Guimarães. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que a subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater o aperfeiçoamento do rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte, sobretudo em relação ao traçado da futura Alça Sul do mesmo. Com a palavra o deputado Virgílio. Sr. Presidente, deputado professor Cleiton, vice-presidente, eu entrei com esse requerimento, esse assunto do rodoanel tem sido extremamente polêmico e tem pessoas que são, inclusive, contra a construção do próprio rodoanel. Já houveram outras audiências públicas e outras comissões a respeito desse assunto. Mas a participação popular aqui, esse assunto ganhou um conteúdo novo em relação às audiências públicas já realizadas. Foram antes da Assembleia votar, de alguma maneira, a Assembleia, de uma maneira indireta, porém, claro, sancionou a existência do rodoanel. Quando nós aprovamos aquela PEC, depois aprovamos o orçamento daqueles 11 bilhões, que estavam inseridos no contexto onde a obra principal era o rodoanel e nós não derrubamos esse... Portanto, ficou uma novidade em relação às outras. Então, a discussão que era, sobretudo, realiza ou não o rodoanel, ela ficou, de alguma maneira, sobrepujada aqui na própria Assembleia. E depois também as prefeituras que se opunham à construção do rodoanel, hoje apresentam a ideia de um novo traçado, de um aperfeiçoamento do rodoanel, admitindo a existência do mesmo. Há, inclusive, a ideia de que alguns pontos críticos do atual anel, que é um rodoanel, e vai compor o sistema rodoanel, pode, de alguma maneira, também receber algum recurso, claro que não relevante do ponto de vista quantitativo, mas relevante porque são entregas de obras imediatas. Então, a ideia do aperfeiçoamento hoje ganhou uma relevância que não tinha naquele momento que tudo era focado em existe ou não o rodoanel. vão usar ou não o recurso da Vale, da tragédia de Brumadinho, para isso. Esse conteúdo que está posto aí, que hoje é o que o Sindicato dos Engenheiros discute, que os moradores de algumas áreas importantes discutem, e, sobretudo, os prefeitos discutem, é uma abordagem hoje que não teve, eu não vou dizer nem a principalidade, não teve nenhuma presença relevante nos debates anteriores, que todos eram focados, faça ou não faça o rodoanel, põe ou não põe recurso da Vale do rodoanel. Então, por isso mesmo, presidente, vice-presidente, estou sugerindo aqui na nossa comissão convidar, inclusive, as lideranças que eram contrárias ao rodoanel, hoje esse é um assunto superado, para poder discutir o aperfeiçoamento do rodoanel, a humanização do rodoanel, o ajuste do rodoanel às condições urbanísticas, sociais e habitacionais resistentes. Humberto. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Virgílio Guimarães. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizado da audiência pública para debater os impactos do Decreto Estadual nº 44.035, de 2005, que dispõe sobre o serviço de fretamento e transporte intermunicipal de passageiros e de táxis, bem como para discutir as outras regulamentações alternativas e seus reflexos no desenvolvimento do turismo e no bem-estar social. Com a palavra do deputado Virgílio. Senhor presidente, pode ler o requerimento seguinte, como eles são muito correlacionados, eu usaria a palavra uma vez só para os dois. Tem um na sequência que se refere a táxi e transporte passageiro também. Tem um outro. Ou então eu falo agora e já vale para o outro, o outro não precisa me dar a palavra. São taxistas e uberistas que têm tanto a questão da multa e pequenos trajetos, nós estamos discutindo aqui hoje, a questão do veto. O que é que... Independente dessa questão, em muitos municípios, inclusive a questão do transporte de ônibus, foi muito precarizado. E isso aumentou muito a demanda em termos de táxi. Daqueles municípios que esses blusers não atendem, estão atendidos por um sistema de táxi. Não cabe o coitado taxista pagar o preço, ele não tem nada com isso. Nós aqui que vamos vetar, não vamos vetar o bluser, vamos vetar o transporte de ônibus, vamos fazer não sei o quê. Agora, está estourando em cima do taxista. E no que se refere ao uberista, como aperta no táxi, aqui no aeroporto, cada vez mais o motorista do uber vai sendo jogado para longe. Ele não tem banheiro, não tem lugar de parar, não tem na janela, não tem nada. Então, espera aí. E ser humano também, ou proíbe isso aí, ou não tem uber mais, ou não tem buzer, não tem nada, só tem o... Mas você não pode querer matar o cara pela inanição, pelas condições desumanas. Que faça igual tem quase todos os grandes aeroportos do Brasil. Tem um lugar lá, já que é permitido, o uber, que se faça em confins também um local onde ele tenha cobertura contra o sol, tenha banheiro, tenha um lugar para uma lanchonete, ou para um quiosque de lanche. Então, são dois, dois requerimentos que têm a ver com o subproduto produtos dessa crise provocada por uma indefinição ainda, qual o modelo de transporte intermunicipal e que inclui os aeroportos. Então, aí, em defesa tanto do taxista, em defesa não, para dar a palavra a eles, tanto os taxistas como os uberistas, aqui, que são categorias importantes, tanto isso vale para esse requerimento como para o próximo, que diz respeito ao mesmo tema. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Virgílio Guimarães. Eu senti, seu presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinado ao regimento interno, seja encaminhado a ABH e Porte SA em confins, pedido de providência para que seja dada a condição digna de trabalho aos mais de 400 profissionais de transporte por aplicativo que operam no aeroporto de confins, com a instalação de cobertura para a proteção dos carros contra interpéritos, climáticas, de bebedouros, banheiros e guicheiros para pagamento da diária próximo ao local onde esses motoristas com seus veículos ficam estacionados aguardando passageiros. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramontes. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 100, em paráfroquia do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre os critérios utilizados pela empresa Vale S.A. para inclusão das vítimas atingidas pelo rompimento da barraia do Código Feijão e Feijão em Brumadinho no Programa de Transferência de Renda PTR. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao colega deputado vice-presidente dessa comissão, professor Cleito, para colocar em votação requerimentos de minha autoria. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Rodrigo Guimarães. Bom dia a todos e todas presentes aqui nessa comissão nessa manhã. Deputado, que esse subscreve requer que seja realizada audiência pública para receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei 3.192 barra 2021 que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020-2023 para o exercício 2022 e que seja convidada a comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Em votação requerimentos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado Marquinhos Lemos. Passa a ser a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública audiência que irá debater o possível fechamento de cerca de 80 administrações fazendárias localizadas em diversos municípios do estado. A audiência foi requerida pelo colega deputado professor Cleito aprovado por essa comissão e sendo assim eu quero aqui passar a presidência dessa audiência ao colega deputado professor Cleito que possa presidir a audiência. Queria fazer um registro antes pode ser? Claro. Apenas como registro aqui fazer um registro claro que como não era alvo de votação é apenas um registro quero registrar que encaminhei a vossa excelência os demais colegas também um relatório a respeito da questão que nós interrompemos no último dia antes do recesso que era a questão do item 1.1 do acordo da Vale eu encaminhei o relatório relativo o relatório basicamente a repetição daquilo porque não houve praticamente nada desse período para cá por razões conhecidas eu tive problema de saúde grave fiquei apesar de vacinar duas vezes fui internado por covid depois tive sequela recuperação fiquei licenciado da casa o que levou um atraso grande no trabalho que eu estava dirigindo mas e depois teve também a novidade foi a resposta da Vale que vossa excelência leu dizendo que não podia que a ideia era fazer uma consulta publicitária um referendo a respeito do trabalho mas aí está dizendo que houve uma sugestão inclusive por parte dos próprios da comissão que nós fizéssemos através da representação aliás solução muito inspirada aqui na casa que nós também fomos obrigados a nos ajustar as sequelas de funcionamento causadas pelo covid nossa comissão aqui para discutir o PPAG e a LOA nós tivemos que alterar um pouco também o nosso funcionamento regular então basicamente é isso não tem grandes novidades portanto não vale a pena porque o conteúdo é o mesmo só muda a forma de consulta porque o requerimento da Vale diz que por questões legais com apoio inclusive dos ministérios públicos diz que não pode passar a relação nominal dos atingidos portanto essa função será atribuída às comissões que os representam que como eu disse todos estão se adaptando às sequelas digamos procedimentais dos causadas pela pandemia então é só isso que diz o relatório eu quero registrar a entrega e acabei fazendo um pequeno resumo aqui do seu conteúdo muito obrigado deputado Vigília quero agradecer e parabenizar pela participação aqui com o nosso relator e que dedicou o tempo todo para que pudéssemos nessa comissão aqui também poder ter alguma participação e interferência também nesse acordo então foi para nós muito importante a sua participação e uma contribuição muito grande que nós pudemos dar a essa casa nessas discussões e dizer também professor Cleito deputado Vigília que nessa discussão do PPAG como você já bem mencionou aqui nós precisamos nos inventar aqui como criar uma forma de participação nas propostas ao PPAG e confesso que ficamos surpresos pela grande participação que nós podemos ter durante esses dias e com certeza no dia 16 aqui na terça-feira quando será apresentado o relatório vamos poder sim confirmar o resultado dessa participação que foi muito grande e que envolvemos aqui na comissão mesmo que de forma remota todas as nossas entidades dando vez dando voz a participação popular mesmo aqui nós podemos contar com propostas que vamos estar contribuindo muito com o orçamento do ano que vem onde nós tivemos recebemos propostas variadas de todas as áreas então é uma demonstração de que a forma que foi criada pela comissão com o trabalho que foi criado aqui pela nossa assessoria pela toda aquela equipe que dedicou a participar a criar o formato deu certo porque o resultado está aí dia 16 na terça-feira todos irão conhecer e com certeza iremos aprovar todas aquelas propostas que já foram encaminhadas onde estamos atingindo todas as áreas na assistência social na área da cultura na agricultura todas tiveram aqui a participação da sociedade e que vai dar essa contribuição muito grande esperamos que no ano que vem todas essas propostas sejam efetivadas e o principal que sejam pagas então essa é a nossa essa é a nossa luta aqui queria estender os cumprimentos também pelo trabalho feito pela assessoria da casa porque realmente teve que ser como vossa excelência acabou de dizer teve que reinventar tivemos nós da comissão mas sobretudo a equipe porque foi um ano difícil o tempo foi muito curto as audiências públicas em clássicas presenciais não eram possíveis e de uma maneira criativa conseguindo inclusive eu queria cumprimentar vossa excelência sobretudo que conseguiu o que era mais importante que conseguiu um montante pré-assegurado na lei orçamentária no PPA e na LOA nesse sentido eu acho que nós conseguimos coletivamente a presidência o conjunto da comissão e sobretudo a equipe técnica superar acredito que vamos fechar essa superação nesse encontro que teremos mas conseguiu superar de uma maneira muito satisfatória acima de qualquer expectativa e com montante expressivo registrado e espero que também com montante expressivo registrado em relação ao orçamento 2021 na sua execução conseguimos superar e dar conta do recado mesmo diante das circunstâncias difíceis então eu quero registrar aqui o meu cumprimento a vossa excelência aos demais colegas e sobretudo a comissão a equipe técnica da nossa comissão então eu passo aqui a presidência ao colega deputado professor Cleit para que ele possa convidar para tomar assento à mesa os seus convidados e ter continuidade aqui a audiência mais uma vez obrigado presidente deputado Marquinhos Lemos deputado Virgínio Guimarães quero agradecer a essa comissão de participação popular pela aprovação do requerimento que nos trouxe a essa importante audiência pública já que o tema da mesma deputado Virgínio Guimarães tem sido objeto de muita apreensão no interior do estado de Minas com o anúncio da possibilidade de fechamento de cerca de 80 administrações fazendárias localizadas em diversos municípios diga-se de passagem algumas já fechadas como a gente já tem notícias no momento em que no entendimento desse deputado nós deveríamos era fortalecer as administrações fazendárias dentro da necessidade de aumentar a arrecadação dentro da necessidade de descentralizar esse serviço para atender na ponta aqueles que são comerciantes empresários a população de uma forma em geral para impedir o deslocamento diga-se de passagem no momento em que os combustíveis alcançam uma alta que tem sido absurda inclusive eu estava vendo de manhã se está ruim para nós pior para quem mora em Fernando de Noronha que está pagando 9,99 o litro da gasolina tem suas vantagens mas tem suas desvantagens morar em Fernando de Noronha eu quero já agradecer aqui a presença de alguns convidados de forma virtual Luiz Gustavo Sodré Couto que é assessor do subsecretário da Receita Estadual representando o secretário de Estado da Fazenda Gustavo Oliveira Barbosa também de maneira virtual João Batista Soares auditor fiscal de tributos estaduais da Secretaria de Estado e diretor do Sindicato dos Servidores da Tributação Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais o sim faz fisco de forma virtual Gustavo Mamiluque gestor fazendário da Superintendência Regional da Fazenda de Montes Claros de forma virtual João Antunes Machado gestor fazendário da Administração Fazendária de Montes Claros temos aqui de forma presencial os convidados que eu vou citar quero dizer que por conta das restrições impostas ainda pelo curso dessa pandemia nós temos uma limitação mas todos que eu todos que eu convidar de certa forma estão participando dessa mesa de debates vão poder utilizar esse microfone que se encontra à minha direita à esquerda de vocês mas eu quero convidar aqui para compor essa mesa Hugo René de Souza presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais o Sinfascisco também senhor Mauro Sérgio de Mello presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais agradecemos também a presença do seu o Nadir Gonçalves Júnior o Nadir presidente da Federação Brasileira dos Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União dos Estrados e Distrito Federal FEBRA Fisco aqui também agradeço a presença de Marcelo Nogueira de Moraes que é assessor jurídico da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais a FEComércio representando Glenn Andrade vice-presidente da Federação de Comércio Bens Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais agradeço também Freitrich Augusto Ribeiro Heidenreich é assim mesmo e assessor jurídico da Federação eu tive que colocar aqui em parte com o meu alemão tá bom queria convidar aqui pra mesa então já que o deputado Marquinhos mesmo ele teve que se ausentar o senhor Nadir sentasse aqui do meu lado são esses os nossos convidados Túlio César Silva também aqui presente o Túlio que é assessor jurídico da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais a todos agradeço imensamente a presença eu gostaria de saber se o deputado Virgílio Guimarães quer fazer uso da palavra pra nós iniciarmos esse trabalho iniciar uma vez até porque apenas uma explicação como nós temos uma votação hoje bastante polêmica é a questão do 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 nós temos que eventualmente sair como o deputado Marcos Lemos fez mas nós temos as gravações e tudo será registrado e levado em conta eu queria já deixar de antemão só essa justificativa por nossas frequentes ausências aqui eu vou fazer a questão de ficar o máximo de tempo aqui mas terei que ficar o máximo de tempo lá também então vamos ter que fazer um controle aqui mas que a tecnologia resolve tudo ao final obrigado eu vou suspender momentaneamente essa reunião só para correr aqui na comissão de educação dar um coro e a gente já retorna peço a compreensão dos senhores e das senhoras já a gente retorna eu continuaria se vou passar a presidência para o deputado Virgílio Guimarães para que ele possa então conduzir esse trabalho para que a gente não perca aqui o nosso nosso tempo que é precioso eu faço deputado professor Cleito até porque nós vamos ter todos que recorrer muito aos aos registros eu aproveito até para dizer aos senhores que que esse sistema de registro já existia na casa mas com facilidade de acesso começou agora tem uma semana ou duas não sei então o acesso aquilo que porventura alguns dos senhores quiserem utilizar nas suas redes sociais quiserem dar uma divulgação ou eventualmente quiserem rever ou eventualmente tiver também que sair e voltar depois alguém perder um trecho ele tem uma recuperação muito muito facilitada aqui no na TV Assembleia aqui no no sítio eletrônico da casa da Assembleia Legislativa então eu pediria aqui então a bom acho que eu vou ter que mudar de local em vez de trazer para cá os os alfarrabes eu deixo então uma vez feito esse esse registro dizendo que todos poderão ter as íntegras de tudo inclusive dos trechos que porventura não tiver presentes vamos de imediato dar início chamando presente de forma virtual a quem passa a palavra Luiz Gustavo Sodré Couto assessor do subsecretário da Receita Estadual representando aqui nessa audiência o doutor Gustavo de Oliveira Barbosa secretário de Estado da Fazenda com a palavra doutor Luiz Gustavo bom dia a todos excelentíssimo senhor deputado Virgílio Guimarães em nome de qual eu cumprimento todos os presentes nessa audiência o colega João Batista em nome do qual eu cumprimento todos os que assistem essa audiência virtualmente prazer em rever a minha fala ela será baseada em dois aspectos o primeiro deles ele aborda os norteadores estratégicos da fazenda isso consta lá no nosso site na nossa página propósito a fazenda ela tem por objetivo contribuir para o bem-estar da sociedade mineira tudo que nós fazemos tem esse propósito valores valores eu destacaria alguns valores que envolvem essa questão propriamente dita dentre eles a inovação recentemente a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais foi identificada pelo BID o Banco Interamericano como a melhor administração fazendária do Brasil e isso se deu eu poderia até afirmar não só com base no compromisso dos nossos servidores mas em sim por conta da inovação nós inovamos e isso foi reconhecido dentro desse dessa não diria eleição mas dentro desse processo de avaliação que fomos submetidos outro valor importante para a instituição é a simplicidade e nessa simplicidade eu aponto um aspecto que é a facilidade facilitar a vida do cidadão mineiro do nosso contribuinte e isso faz parte do nosso valor o terceiro valor que eu destacaria seria adaptabilidade a pandemia ela demonstrou a capacidade da nossa instituição em se adaptar como todos sabem infelizmente de um dia para o outro nós tivemos que fechar o estado fechar o país fechar o mundo e ainda assim nenhuma guia de recolhimento deixou de ser emitida nenhum produtor rural ficou sem a emissão da nota fiscal que ele precisa para trazer o alimento às nossas mesas e por falar em produtor rural eu queria aproveitar o espaço para agradecer o alimento saudável e de qualidade que é colocado todos os dias em nossas mesas muito obrigado produtores e por fim resultado é um valor muito caro para a instituição que tem por responsabilidade prover e gerar recursos para todo o estado por fim a nossa visão ser a melhor administração fazendária do Brasil o BID já mostrou que nós alcançamos essa posição mas temos que mantê-la sendo inovadora e orientada ao cidadão quando nós falamos de inovação a CEF constantemente vem fazendo avaliação da prestação de serviço que nós fazemos a sociedade mineira com base nesses norteadores como por exemplo recentemente recentemente nem tanto mas há algum tempo na nossa última grande reestruturação foram fechados 36 postos fiscais onde trabalhavam algo em torno de 500 auditores e por que esses postos foram fechados inovação simplificação o caminhoneiro ele era obrigado a parar em cada um desses postos apresentar documentação fiscal e seguir viagem hoje nós temos o conhecimento de carga eletrônica é possível que o auditor o caminhoneiro antes de iniciar o transporte já informe para a fazenda o que tem dentro da sua carga por isso ele não precisaria mais parar e nem por isso nós deixamos de fazer a fiscalização física só no ano passado foram realizadas mais de 60 operações o que daria quase que uma fiscalização por semana ano passado eu até inclusive durante a pandemia nós não deixamos de atuar e o nosso grande projeto nesse contexto é a AF virtual onde o cidadão o contribuinte ele receberia ele solicitaria os serviços a esta secretaria secretaria de estado de fazenda de forma virtual do conforto do seu lar do seu escritório por exemplo um produtor rural que necessitasse da emissão de uma nota fiscal avulsa ele não precisaria tirar sua roupa de labuta e comparecer a uma administração fazendária isso já funciona assim hoje ele poderia solicitar essa nota à distância do seu ambiente de trabalho da sua residência com isso economizaria no deslocamento teria mais tempo para exercer seu trabalho ou então solicitando ao sindicato de produtores rurais que hoje já pode fazer essa essa emissão então isso é modernização isso é comodidade isso é melhoria na prestação de serviço desta forma nós teríamos uma racionalidade no serviço prestado celeridade e economia para o cidadão o segundo aspecto ele tem a ver com gastos hoje a manutenção de uma unidade física ela é dispendiosa eu preciso manter os cargos comissionados chefes aluguel manutenção de equipamento rede telefônica enfim fazer a unidade funcionar com esse projeto da virtualização dos nossos serviços que diga-se de passagem hoje já é possível que o cidadão ele solicite 137 serviços à fazenda de forma virtual eu com esse com essa redução da estrutura eu economizaria gastaria menos e ao mesmo tempo prestaria um serviço mais sério e a pandemia já colocou esse serviço à prova funcionou excelência deu certo como eu disse mesmo com os fechamentos das unidades a fazenda não deixou de prestar os seus serviços muito pelo contrário a nossa receita ela tem crescido o contribuinte tem sido sensível a toda essa situação mesmo no curso da pandemia nós cumprimos a nossa missão prover recursos do estado mesmo de forma virtual então eu diria que essa situação é questão embora nós não tenhamos nada ainda definido caso isso venha a acontecer isso nós estaríamos indo ao encontro da modernização e tem mais com o advento da política do teletrabalho decreto nós tivemos a lei do teletrabalho e recentemente houve a regulamentação da política do teletrabalho com o teletrabalho o servidor poderá ser parte das suas atividades dentro da F virtual esse serviço pode ser prestado a qualquer lugar do estado por exemplo em missões de guia de PVA especialistas em PVA nós podemos ter especialistas em PVA espalhados por todo o estado de forma que o servidor ele consiga o servidor do vale do Jequitinhonha um dos senhores até falou sobre o vale do Jequitinhonha onde eu tive o prazer de trabalhar por mais de 3 anos ele consegue tratar de assuntos relativos ao IPVA de um contribuinte do triângulo isso traz agilidade nós teríamos especializaríamos o serviço Belo Horizonte por exemplo nós temos uma gama absurda de veículos onde está maior frota eu preciso de um número absurdo de servidores para tratar de assuntos relativos ao IPVA e às vezes o servidor de Araçuaí um veículo de Araçuaí ele pode ajudar no tratamento dos serviços de Belo Horizonte ele pode já que o número de veículos de Araçuaí é bem menor que o BH essa é a proposta da F virtual ele de lá ele consegue auxiliar os colegas de Belo Horizonte na agilização dos requerimentos relativos ao IPVA aqui na capital então isso é inovar isso é facilitar isso é melhorar e sobretudo trazendo economia dos cofres públicos gostaria inclusive de comentar que durante a pandemia eu tenho gráficos aqui que apontam no ano de 2020 nós tivemos 1.253 atendimentos 1.253 atendimentos virtuais em torno de 1.200.000 desses atendimentos 59% foram feitos por meio de e-mail 39% por meio de telefone e presencial apenas 15 mil atendimentos presenciais 2020 pouco mais quase 1.300.000 de atendimentos virtuais apenas 15 mil foram feitos presencialmente ou seja 1.2% em 2021 o ano ainda não acabou até outubro nós tivemos quase um milhão e meio de atendimentos desse um milhão e meio apenas 7 mil foram feitos presencialmente todos os demais foram feitos virtualmente então esse modelo ele demonstra que o cidadão já hoje ele já age dessa forma eu lembro que na minha infância eu era responsável dentro da minha família por fazer o expediente bancário pagar contas e tudo mais eu saí da minha escola de manhã isso durante o meu segundo grau passava no banco entrava na fila do banco para descontar cheque para o meu pai para poder pagar conta hoje isso não é não é feito mais dessa forma pergunto hoje nós temos mais facilidade com o banco ou dificuldade declaração do imposto de renda eu cheguei a fazer declaração do imposto de renda com máquina de escrever preencher aquele formulário que nós pegávamos no banco errava pagava substituía para depois entregar hoje eu faço isso do conforto do meu lar melhor ficou mais fácil ou ficou mais difícil essa é a proposta da fazenda nessa questão submito a apreciação dos senhores muito obrigado doutor Luiz Gustavo pelo seu importante esclarecimento e creio que é melhor passar logo para o segundo e reservar depois aos questionamentos perguntas esclarecimentos para uma rodada mais adiante portanto passo a palavra também de maneira virtual do doutor João Batista Soares auditor fiscal de tributos estaduais e secretarista do Aldo Fazenda e diretor do sindicato dos servidores de tributação fiscalização e arrecadação do estado de Minas Gerais o sindicato fisico bom dia para todos bom dia Virgílio bom dia Luiz Gustavo obrigado por ter lembrado de mim apesar de ser proscritos da fazenda praticamente bom a fala do Luiz Gustavo realmente foi bastante interessante a gente precisa ficar atento às inovações tecnológicas a gente vive no mundo digital realmente a tendência é tudo passar a ser virtual o que a gente pede realmente é que a fazenda se atenha a essas questões de municípios onde a população é mais carente e não tem aquele atendimento necessário para ela fazer valer o seu direito de esclarecimento a respeito da legislação tributária atividade que é exercida pelo gestor fazendário a questão de TCD ICMS notas fiscais e essas guias de produtor rural muita gente é lógico que pessoas humildes que necessitam desses serviços muitas vezes tem uma dificuldade enorme de ser atendido e a gente assiste também só para fazer um paralelo em relação à educação a gente vê também essa questão da aula virtual muitas vezes o governo não dá aquela assistência necessária às vezes poderia atender de forma mais efetiva a população que necessita realmente de um apoio do Estado tal qual a Assembleia Legislativa acabou de aprovar recentemente que é o auxílio de 600 reais para aquela população que está lutando com muita dificuldade para sobreviver a contragosto do governo atual mas que se apropriou da ideia e fala que foi ela que aprovou e está atendendo a população do modo geral então a preocupação toda do Sinfaz Fisco que a gente tem aqui é justamente o seguinte a lei 22.257 já que já foi a reforma administrativa até no governo Pimentel já reduziu drasticamente o quadro de servidores fiscais tanto de gestor quanto de auditor por exemplo o gestor caiu de 2.100 para 1.200 ou seja uma queda de 900 gestores no Estado isso vem precarizando de forma profunda o atendimento à população principalmente aquelas que necessitam de atendimento aquelas que eu falo carente porque é a população mais humilde e hoje atualmente a gente assiste uma defasagem uma carência de mais embora o quadro tenha sido reduzido de 2.100 para 1.200 hoje provavelmente há em torno de não há menos de 800 gestores fiscais porque já tem alguns aposentados aí embora no site costa 830 mas já aposentaram mais de 50 logo após disso porque os dados que estão lá de setembro ainda de 2021 e tem tem sido uma leva de aposentado muito grande e parece que está para aposentar já tem condições de aposentar pelo menos mais 30% desse contingente ou seja existe uma carência muito grande de gestor e infelizmente as suas atribuições vêm sendo absorvidas por outras categorias que não aquelas previstas em lei essa é a nossa maior preocupação realmente a fala do Luiz Gustavo tem tem fundamento porque a gente precisa realmente trabalhar de forma digital virtual porque essa é a era que a gente vive mas a gente jamais pode deixar ter aquele olhar carinhoso para a população que necessita desse atendimento e isso só é possível por meio do gestor fazendário isso está lá na lei aprovado inclusive a lei atual prevê justamente aqueles municípios que tem uma receita mínima de um milhão de reais não pode ser prejudicada não pode ter sua atividade interrompida mas agindo de forma na contramão que prevê a legislação o estado vem adotando medidas de fechamento dessas unidades e deixando a população extremamente carente eu acho que os próprios contadores o presidente da regional da contabilidade aqui de Minas Gerais vai poder colocar essa como é que vive de forma mais precisa esse pessoal dessa população das cidades que precisa mesmo de atendimento então essa é a minha preocupação então há uma é preciso inclusive ter concurso para o gestor porque ele está com uma defasagem muito grande a própria fazenda já percebeu isso em relação ao mal de dor que não teve a mesma redução do quadro do que o gestor que lamentavelmente vem sendo vem tendo as suas atribuições desviadas para outras categorias em detrimento da legislação prevista então o que a gente pede é isso e pede que o Estado realmente tenha aquele olhar materno para aquela paterna e materno para aquelas cidades que necessitam realmente de um apoio do Estado o que parece não é uma prioridade do governo atual a minha fala é curta é só isso mesmo um grande abraço para todos obrigado pela oportunidade muito obrigado João Batista Soares essa pessoa conhecida do Fisco faz Fisco passo então agora a palavra quem se encontra aqui é da participação presencial doutor Igor René de Souza presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais faz Fisco com a palavra doutor Hugo René obrigado deputado Virgílio deputado Marquinho se me permite deputado eu vou quebrar o protocolo aqui e fazer uma coisa que eu não sou acostumado a fazer nas audiências públicas acontece que eu acabei de receber uma fotinho do meu neto assistindo esperando ver o vovô então mandar um beijo para o Bento e para a Ana Flor ótimo parabéns parabéns pelo neto perioso que está ao lado do vovô acabei de quebrar também aqui o meu protocolo de presidente parabéns a você doutor Hugo e quero cumprimentar a todos todas e em especial um deputado federal que adora quando eu cumprimento cumprimentar a todos também eu vou começar com uma frase do Marcos do Sérgio Cortella que ele diz que os ausentes nunca tem razão com todo respeito ao meu colega Luiz Gustavo que é gerente de área na fazenda mas os ausentes nós sabemos quem são e os ausentes não tem razão mesmo que se tivesse eles perdem a razão ao se ausentar e antes também de entrar ao assunto eu quero falar aqui sobre a ação do governo em matar o sindicalismo e quero dizer e vou usar Luther King para mandar o recado Luther King ele diz que se não puder voar corra se não puder correr ande se não puder andar rasteje mas continue com seus objetivos e nós vamos continuar deputado com a fala de fechar evidentemente que o colega não poderia dizer que fecharia apesar de ter mostrado uma outra perspectiva hoje que o governo até então está dizendo que não fecharia é uma simples questão legal não pode fechar não pode fechar porque está na lei lei aprovada por esta casa no ano de 2019 a lei 23.304 artigo 34 inciso 2 item 2 unidades de administração fazendária cujo quantitativo será definido em decreto que ainda não foi depois o Nadir vai falar garantida a existência das unidades com arrecadação tributária mensal no exercício fiscal anterior igual ou superior a um milhão de reais ou seja a lei não permite fechar só que o que eles querem fazer eles querem fechar matar por inanição e eu vou abordar isso tem uma coisa muito curiosa aqui que eu queria eu queria citar inclusive tem tem da terra dos de ambos os deputados presentes das terras porque Minas é muito ampla o chefe de Diamantina por exemplo chefe de Diamantina da administração fazendária de Diamantina ele está em Montes Claros 228 quilômetros ambos conhecem muito bem a estrada lá que nós temos que fazer em 3 horas e meia 4 horas não tem nem como ele ir e vir todos os dias ou seja não existe chefia mas o mais curioso mesmo são essas unidades aqui Francisco Sá Januária Bocaiúvas Salinas Tayobeiras São Francisco e Brasília de Minas todos os chefes moram em Montes Claros opa eu errei não são todos é um único chefe uma única pessoa que não é chefe não tem cargo de chefe responde por todas essas unidades que eu citei e o engraçado é que ele não tem cargo de chefe assim existem algumas pessoas estranhas da secretaria de fazenda que tem cargo na fazenda e não exercem função na fazenda por incrível que pareça mas acontece isso as chefias estão no limite é uma pressão monstruosa uma cobrança monstruosa estão sobrecarregados imagina um chefe respondendo por essas unidades todas ele não consegue para começar ele não consegue visitar as unidades ele não consegue ir nessas unidades uma vez nem uma vez ao mês porque é impossível é humanamente impossível voltando ao assunto o Luiz Gustavo lembrou bem a secretaria de fazenda ela não é uma das melhores ela é a melhor sim do país nós não somos nunca seremos contra modernização em momento algum isso faz parte faz parte do que está acontecendo faz parte do mundo o mundo mudou e não foi só a pandemia que mudou o mundo vem mudando em alguns casos para melhor só que existem dezenas e ele pode checar isso dezenas de reclamações na ouvidoria e essas reclamações vêm exatamente do fechamento dessas unidades depois os contabilistas vão falar dessas necessidades o meu grande medo é o desconhecimento da realidade do Estado saber que lá na ponta tem um micro empresário que não será o micro não é pensando no grande empresário é aquele micro empresário falar que um produtor rural tem a facilidade de lá da propriedade dele emitir um documento fiscal é desconhecer a realidade do produtor rural existem produtores rurais de morango que não tem o smartphone como é que ele vai emitir a nota fiscal lá da propriedade dele ele vai esperar o morango que levou meses para ser produzido para ser produzido e perder em dois dias ele vai esperar perder o morango aí você pode me dizer mas morango não é tributado isso faz com que os municípios percam a sua participação no VAF nós estamos ignorando a realidade dos municípios e lembrando já um político mineiro a vida acontece nos municípios eu tenho uma já disse aqui nós vamos repetir novamente que minas são muitas e eu quero frisar que nós não queremos ser o Rio de Janeiro só o secretário de cultura de Minas Gerais é que acha que nós queremos ser o Rio de Janeiro e o que acontece hoje na fazenda é que nós temos como base a secretaria de fazenda de uma gestão passada do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro se nós tirarmos a capital do Rio de Janeiro Duque de Caxias e Macaé não sobra absolutamente nada em arrecadação e repito minas são muitas até nisso nós temos uma particularidade no triângulo com suas riquezas nós temos o minério nós temos o sul de Minas o norte de Minas todas elas todas as regiões do estado com suas riquezas e particularidades diferentes nós representamos Minas é um Brasil em miniatura e nós não podemos levar isso como nós levamos o estado do Rio de Janeiro que até não tem sido um modelo para nada nós temos que reconhecer olha só quantas delegacias fiscais e superintendências estão sem responsáveis hoje nenhuma seria deixar essas unidades abertas só o prédio é a mesma coisa de nós deixarmos a delegacia uma delegacia de polícia no mesmo município sem policial e sem delegado ela vai adiantar de que? a unidade aberta ou vigílio ela ela funciona ela até inibe a sonegação é quando quem pensa o contrário é só imaginar uma rodovia com 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 radar se não tem radar ninguém vai se preocupar com a velocidade se está sinalizado que tem radar o motorista vai andar preocupado só de saber que pode ter o radar agora sabendo que não tem a unidade fazendária é sim e queiram me desculpar é sim uma possibilidade de sonegação é a percepção de risco ele depois eu até queria saber do meu colega Luiz Gustavo já que há uma potenção de despesa as unidades inclusive hoje o que a secretaria de fazenda fez foi o seguinte avisou os municípios só esses municípios são 75 municípios que eles não estão entre os grandes municípios que o prédio que não fosse do estado a EF iria fechar mesmo ferindo a lei ou o município absorveria o custo disso ou seria fechado ou seja passando o ônus para o município e os municípios fizeram os municípios assumiram mais essa despesa mas eu queria que ele me dissesse como é que está os dois escritórios que nós temos nós temos escritórios em Rio e São Paulo para atender contribuinte paulista e mineiro e paulista e carioca esses escritórios vão fechar porque esses escritórios são grandes eles vão fechar ou o tratamento vai ser diferenciado dos pequenos municípios a economia é só para aquele que necessita só para o pequeno só para aquela pessoa que não tem condição só para o contabilista para o pequeno contabilista não os grandes contabilistas ou vai valer também para os escritórios do Rio e São Paulo eu não estou dizendo que tem que fechar o escritório do Rio e São Paulo não viu deixa eu deixar claro estou dizendo que não não pode fazer o que faz com o pequeno contribuinte mineiro com o pequeno produtor rural aquele a pessoa que tem uma deficiência e precisa de uma isenção de IPVA estou falando desses estou falando daquele pequeno prefeito que não tem outra fonte de renda não ser o VAF que está sendo ignorado pela Secretaria de Fazenda deixando com que esses municípios que essas unidades venham a falecer por inanição eu até entendo o posicionamento do Luiz Gustavo porque ele vem dizer o que o chefe é um cargo comissionado o que o chefe falou para dizer eu acredito até que no fundo que ele não pense não pense dessa forma hoje o João Batista já falou sobre a escassez de servidor porque eles podem dizer olha não tem servidor para assumir então só tem um jeito faça concurso esse concurso que vai ter serve para assumir as chefias dessas unidades e vou falar aqui para os prefeitos que receberam o ofício do governo dizendo que as unidades não vão fechar enquanto não tiveram um chefe nomeado de preferência morando no seu município gastando no seu município isso não é verdade essa unidade vai fechar pode ser que não feche agora mas após as eleições as unidades vão fechar vocês tem que ficar atentos na fala do meu colega já pode ele não garantiu que vão ficar abertas já é uma perspectiva diferente eu digo do que os dos ofícios distribuídos até por alguns colegas dos senhores deputados nós temos os advogados precisam muito e isso o recém-formado interceder é um assunto super complexo super complexo não tem como ele tirar dúvidas pela internet ele precisa de um atendimento presencial o prefeito do pequeno município precisa do atendimento presencial ele precisa falar o CRC o CRC outro dia na subsecretaria ele pediu que as unidades tivessem uma sala para que os contabilistas e eu concordo com isso que os contabilistas tivessem um atendimento diferenciado porque eles representam vários contribuintes eles querem uma sala num lugar que não vai ter nem unidade fazendária então isso para os contabilistas e depois eu acho que tem colegas do CRC aqui que vão poder falar o MEI e o ME a microempresa e o microempreendedor individual eles empregam mais de 50% da mão de obra do Brasil o que o Estado está fazendo é penalizar esses aí os pequenos as unidades não existem para os grandes os grandes são atendidos nos gabinetes com ar-condicionado os pequenos é que não são atendidos esses que geram o emprego os que fazem com que a economia gira não é o monstruoso que faz a economia girar quem faz a economia girar é o pobre o pobre não investe na bolsa o pobre gasta com comida o trabalhador o pequeno trabalhador aquela associação de pequeno produtor rural aquela associação eles vão gastar naquela comunidade vão gastar no município nós não podemos sufocar as prefeituras e se essas unidades fecharem é isso que vai acontecer hoje esses municípios voltam a falar dependem do VAF o cinto de segurança ele só pegou por causa de uma grande campanha na mídia há alguns anos as pessoas devem lembrar a educação fiscal que quer fazer exatamente a mesma coisa com relação a sonegação acontece exclusivamente nas administrações fazendárias ou seja nós vamos jogar fora todo o trabalho e deixar com que isso aconteça depois o professor Clayton retornou eu faço algumas outras considerações mas são 75 AFs administrações fazendárias com risco de fechar volto a falar não existe nenhuma grande administração fazendária com risco de fechar nos grandes municípios não existe nenhuma delegacia fiscal nos grandes municípios com risco de fechar só para vocês terem uma ideia os grandes municípios tem a superintendência um superintendente um delegado fiscal tinha dois agora diminuiu para um e uma administração fazendária são três três coisas no mesmo lugar e o que eles estão querendo fazer e lá onde só tem administração fazendária um servidor responsável e fechar na verdade eles não estão querendo eles já fizeram a AF ela não está viva ela está na UTI sobrevivendo com aparelhos e eles querem desligar obrigado deputado eram essas as minhas considerações devolvo a presidência ao seu legítimo vice-presidente professor Clayton obrigado deputado Virgílio Guimarães pela condição como eu disse nós tivemos ali na comissão de educação alguns projetos que eu sou relator eu tive que participar efetivamente eu gostaria então de convidar para suas considerações Mauro Sérgio de Mello presidente da federação dos contabilistas do estado de Minas Gerais obrigado desde já pela presença Mauro bom dia deputado professor Clayton quem eu cumprimento a todos da mesa nossos convidados presentes aqui bom dia a todos pessoal que está nos ouvindo deputado eu queria só fazer um pequeno adendo para poder esclarecer uma grande confusão que existe entre todo mundo que as pessoas não sabem diferenciar qual que é o trabalho da federação dos contabilistas e qual que é o trabalho do conselho regional de contabilidade o conselho regional de contabilidade ele fiscaliza a profissão ele não é representativo dos contabilistas ele é o órgão que fiscaliza e registra a profissão contábil quem representa e quem defende o exercício da nossa profissão da nossa categoria são os nossos sindicatos nós temos hoje 28 sindicatos de contabilistas nos estados de Minas Gerais e a federação dos contabilistas eu só queria deixar bem claro aqui a representatividade de cada instituição hoje o nosso estado de Minas Gerais conta com mais ou menos 55 mil profissionais contábeis que esses profissionais estão diretamente ligados a representatividade de 100% das empresas está aqui nos acompanhando representando a Federa Minas meu amigo Valmir presidente mandei um abraço está em Brasília em outros compromissos e o doutor Túlio ou doutor Túlio desculpa doutor Marcelo que representa a Federação do Comércio então teoricamente basicamente 100% das empresas do nosso estado passa pelas nossas mãos porque somos nós os responsáveis por estar fazendo toda a gestão da arrecadação do estado resolver os problemas dessas empresas e só nós sabemos o problema que essas empresas que essas pessoas físicas passam principalmente no interior quando eles têm um problema e que a gente não consegue resolver de forma virtual eu concordo com a fala do Luiz Gustavo onde ele falou que não faltou arrecadação não faltou arrecadação mas falta atendimento adequado nós temos uma grande dificuldade o estado de Minas Gerais tem uma grande dificuldade no seu sistema hoje de atendimento nós temos empresas que são bloqueadas tem suas inscrições estaduais bloqueadas e nós não temos relatórios confiáveis com as pendências que essas empresas têm eu já conversei isso com o subsecretário Luiz Cláudio nós não somos contrários de forma nenhuma a modernização e ao enxugamento da máquina pública o que nós viemos aqui pedir é que o estado melhore as condições de atendimento que abra um canal direto com o contabilista que é o principal ponto de ligação das empresas com o estado então é essa nossa fala eu sou totalmente favorável os contabilistas são totalmente favoráveis à modernização desde que seja legal e ao enxugamento da máquina pública também desde que seja legal conforme o Hugo mesmo disse que tem que depender de decreto mas a nossa fala é a seguinte nós precisamos que o estado melhore a sua forma de trabalhar de atender nós temos muitos problemas com o SEARE nós temos muitos problemas com o ITCD os contabilistas nós deveríamos ter um acesso mais fácil com os nossos certificados digitais de todas as empresas que nós somos responsáveis hoje nós temos que entrar empresa por empresa com a senha das empresas dificultando muito nosso trabalho da forma que a gente poderia ter um acesso eu sou o contador da empresa eu tenho a procuração dela porque não eu ter o meu login e eu ter acesso a todas as minhas empresas lá no meu login hoje eu tenho que entrar empresa por empresa para poder ver os problemas que as empresas têm e muitas das vezes eu passei isso no meu escritório eu sou de Uberaba Minas Gerais e como presidente da federação eu tenho contato com todos o interior do estado e o pessoal me pediu ainda falei que estava vindo para essa audiência o pessoal falou assim e aí vê com o estado quando que eles vão retomar o atendimento na fala do Luiz Gustavo ele fala que em 2020 2021 o atendimento presencial caiu muito caiu mesmo mas a AF estava fechada o pessoal bate lá na porta tem um cartaz lá que só atende por e-mail ou por telefone e muitas das vezes não atende é demorado não tem confiabilidade nós não temos um protocolo que nós mandamos um e-mail fazendo a solicitação para regularizar uma inscrição você não sabe se aquilo ali chegou se não chegou alguns locais respondem com rapidez outros não eu tive um caso de uma transportadora em Uberaba a inscrição estadual dela foi bloqueada duas semanas para tentar regularizar e não tem um relatório o estado não tem um relatório que traz todas as pendências da empresa regularizavam a parte mandava para eles mandava o e-mail pedindo a liberação para desbloquear a inscrição estadual da transportadora a transportadora comprou um caminhão novo 15 dias atrás caiu o IPVA dele ontem e está bloqueada continua de novo tem que pagar esse IPVA senão não libera a inscrição então são problemas que nós enfrentamos no dia a dia que o estado tem que melhorar muito no seu atendimento e abrir um canal rápido de resposta rápida para nós para que nós resolvemos isso tem caso de clientes cara que abriu uma empresa ele tem débitos com o estado ele teve dificuldade para ir na Secretaria do Estado da Fazenda para levantar os seus débitos regularizar para poder abrir a empresa então tem dificuldades? tem muitas principalmente nós que estamos no interior pessoal que está no interior sabe do que a gente está passando do que a gente passa no dia a dia né então o pessoal cobra muito isso e o primeiro passo primeira coisa que me perguntaram agora vê com o pessoal da Secretaria do Estado da Fazenda quando que eles vão retomar o atendimento pós-covid porque só a Secretaria do Estado de Fazenda que não retomou até agora né então nós precisamos tem o nosso apoio sim né já conversei como eu liguei o subsecretário Luiz Cláudio me ligou há um ano mais ou menos atrás quando ele estava pensando nessa forma de fazer eu falei secretário subsecretário nós não somos contrários vocês tem que melhorar o atendimento e dar um canal de atendimento direto e que seja de sustentabilidade ao nosso serviço nós perdemos clientes eu já perdi clientes pela ineficiência do Estado porque o empresário não sabe que sou eu que é o Estado que está demorando para resolver o problema dele para ele eu que sou o profissional incompetente né então isso acaba trazendo problemas para nós então é isso que eu falo aqui até pedir o presidente da mesa para que colocasse a fala do nosso assessor jurídico doutor Túlio César logo após a minha fala porque ele vai fazer algumas considerações e completar também alguns problemas que a gente enfrenta no dia a dia obrigado devolvo a palavra eu que agradeço doutor Túlio o senhor pode assumir o microfone enquanto o senhor vem eu quero ler aqui algumas mensagens já que se trata de uma audiência também com participação pelos canais de comunicação e de forma virtual vocês que estão nos assistindo podem mandar suas mensagens o Ronaldo que é de Jacinto o que precisamos discutir é o curso fazenda não existe necessidade de chefia presencial pois os técnicos e analistas que são os executores do serviço fazendais de Monte Carmelo nos chega a mensagem do Marquim é assim que ele é assim que ele se identifica Marquim para o produtor rural já funciona assim há muitos anos através do SEAR não justifica o fechamento das administrações fazendárias e atendimento virtual em muitos casos pois fica muita coisa a desejar visto as várias reclamações que temos com telefonia companhia de energia ficando o atendimento com o maior número de reclamações e não tendo onde recorrer a de Monte Carmelo nos chega essa mensagem novamente o Ronaldo de Jacinto e o Luciano de Montes Claros as duas mensagens são praticamente a mesma deputado professor Cleito parabéns pela iniciativa da audiência mas infelizmente os representantes das únicas carreiras que estão presentes em todas as unidades secretárias de fazenda a EFDF e SEAT que são os técnicos e analistas fazendários que prestam atendimento aos contribuintes e à sociedade em geral não estão presentes nessa audiência fazem parte Luciano e Ronaldo da diretoria fazendária do CIN de Públicos exatamente aí vai confirmar o que disse a primeira mensagem do Ronaldo não existe a necessidade de chefia presencial mas aí é uma questão de revisão naquilo que estabelece a estrutura atual da Secretaria de Fazenda mas fica aqui meu pedido de desculpas aí ao CIN de Públicos mas ao mesmo tempo por não exercerem a chefia entendemos que a discussão ela poderia se dar em um outro momento em relação aos técnicos em relação àqueles que são analistas fazendários e fazem um papel brilhante no serviço público aqui do Estado de Minas Gerais passo a palavra então para o doutor Túlio César Silva assessor jurídico da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais a quem agradeço a participação bom dia bom dia a todos deixar meus cumprimentos nessa mesa na pessoa do deputado professor Clayton e parabenizá-lo pela iniciativa que é um tema muito sensível e que precisamos de fato do apoio desta casa e de todos os envolvidos deixar também meus cumprimentos àqueles que nos ouvem aqui que nos ouvem virtualmente o presidente Mauro da Federação dos Contabilistas colocou muito bem as nossas dificuldades venho aqui somente a complementar algumas questões inicialmente eu queria fazer um paralelo que os contabilistas talvez no cenário empresarial foram aqueles que iniciaram a revolução tecnológica nos idos lá dos anos 90 digo no cenário de prestação de serviços de uma terceirização de processos de negócios especialmente burocráticos nos quais a gente está envolvido nós lá nos anos 90 já passávamos por uma transformação tecnológica com o uso da informática já nos anos 2000 fomos os primeiros a utilizar da certificação digital como apoio aos nossos clientes no projeto SPED que se iniciou lá com as notas fiscais eletrônicas e tudo mais agora que certificação digital vem se popularizando no Brasil mas para nós profissionais da contabilidade isso não é novidade sempre fomos adeptos à tecnologia e somos usuários ferrenhos inclusive pelos números colocados muito bem colocados pela secretaria de fazenda por e-mails por atendimentos ao ciare e acredito particularmente queria até entender um pouco da metodologia como que foi mensurado o atendimento presencial porque nós especialmente do interior e eu venho do interior sou de Divinópolis temos vários atendimentos presenciais que eu queria entender um pouco como que o Estado controla que eles são revestidos de um cunho de informalidade para que chegue a esse número a esse quantitativo mas voltando ao início eu quero dizer que já demonstra que nós enquanto meio os contabilistas enquanto atividade meio estão familiarizados com a tecnologia esse não é um ponto de empecilho e sempre optamos pela tecnologia nas nossas empresas contábeis nos escritórios de contabilidade é o nosso apoio e por isso esse número tão representante de atendimento mas nós não podemos nos esquecer que a tecnologia especialmente aquela tecnologia que o Estado nos dá as condições são precárias o SEARE é um sistema que pouco funciona e quando funciona é muito lento e não nos dá segurança jurídica eu falo isso com consultas a caixa postal que a gente vira e mexe você pega a caixa postal está toda desorganizada mensagens que a gente não consegue ver se está no início ou se está no final aquilo gera insegurança jurídica para o contribuinte especialmente para o contador que muitas das vezes é aquele que fica responsável por esse acompanhamento o EPTA é um sofrimento acessar um processo no EPTA pelo SEARE e aí nós vamos além o Recomeça Minas foi uma experiência muito interessante para esse processo de virtualização do atendimento que o Estado tenta colocar e a meu ver uma experiência a princípio que nos demonstra que não é o momento qual é a ferramenta que o Estado nos deu para a interlocução com a administração fazendária o e-mail o e-mail que o servidor do Estado barra vários servidores de e-mails dos contribuintes e o contribuinte encaminha um e-mail para a administração fazendária e não sabe se aquele e-mail foi recebido e não tem um retorno se aquele e-mail está sendo cumprido se existe alguma pendência e aí tem questões que estão afetas a prazo a prazo legal ou a prazo que o contribuinte precisa de cumprir com o seu fornecedor com o seu cliente uma missão de uma certidão negativa que existem pendências sequer o Ceari hoje nos dá uma consulta de regularidade fiscal do contribuinte detalhada com todas as pendências nós precisamos evoluir no aspecto tecnológico no Estado de Minas Gerais mas precisamos evoluir primeiro na tecnologia eu acho que a questão é inversa nós não podemos primeiro fechar para depois testar o modelo o modelo primeiro precisa estar muito bem estruturado para depois falarmos em fechamento das unidades da administração fazendária aí sim eu acredito que o apoio não será só da FECOM será irrestrito da grande maioria dos contribuintes porque nós queremos é ser atendidos e muito bem atendidos e isso a gente quer porque é um direito do contribuinte e um dever do Estado fazer com que esse serviço chegue ao contribuinte com o menor ruído possível sequer hoje existem procedimentos públicos com relação a utilização do SEARE que fique claro um manual nós percebemos que a experiência de utilização das ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo Estado ainda são péssimas não dá para a gente confiar nessa tecnologia com o fechamento das administrações fazendárias porque ao que nos parece o início é o fechamento daquelas do interior das cidades menores depois é o fechamento do atendimento presencial nas unidades maiores e isso seria grave para o contribuinte e gravíssimo para o contador para o profissional da contabilidade e eu quero fazer um parêntese aqui em qual é a função do contador é uma função de meio o profissional da contabilidade ele quer pegar as obrigações impostas por lei ao contribuinte e fazer com que aquela burocracia seja suavizada ela seja cumprida para possibilitar inclusive que a administração fazendária consiga ser eficiente e eficaz na arrecadação que a fiscalização consiga ser eficiente e eficaz na sua fiscalização então nós contabilistas contadores profissionais da contabilidade precisamos primeiro de um atendimento especial e qualificado e esse atendimento precisa ser humanizado ele muitas das vezes precisa de ser pessoal talvez por falhas de procedimentos da própria administração fazendária que falta um padrão de atuação muitas das vezes o padrão de atuação de um município do norte de Minas é muito diferente do município do sul de Minas e aí como que a gente fica nessa situação e aí fecha tudo e leva para uma realidade da capital então eu acredito que no momento nós precisamos de um modelo híbrido esse modelo híbrido é continuar firmes no atendimento presencial que sempre foi o diferencial da administração fazendária sempre fomos muito bem atendidos presencialmente para que depois que todas as ferramentas do estado estejam de fato dando aos usuários especialmente aos profissionais da contabilidade a segurança operacional e sobretudo a segurança jurídica porque estamos falando da administração pública e temos que seguir os princípios norteadores estampados lá na Constituição Federal no artigo 37 e a legalidade é um deles então a segurança jurídica está sobretudo e percebemos e aí vai algumas das questões que nós verificamos no Recomeça Minas o contribuinte chegava ao nível de ter que encaminhar um e-mail com requerimento de parcelamento diligenciar para ver onde é que esse e-mail caiu e se caiu e como é que faz isso muitas das vezes nenhum atendimento pelo telefone não estava acontecendo e aí depois suponhamos que no melhor dos cenários deu tudo certo haveria uma ligação para o contribuinte que agora que já foi avaliado ele tinha que ir lá elevar toda a documentação presencial então ainda que pensemos em tecnologia nós precisamos de atualizar as normas de regência do estado que inclusive não aceita sequer um documento assinado com certificação digital não há previsão legal para isso então como que eu vou falar em implementar uma tecnologia de atendimento não presencial se eu sequer tenho uma plataforma robusta que aceitam requerimentos no formato digital nós vamos tratar isso por e-mail sem resposta ao contribuinte com o sistema falho tal como é o SEAR eu acho difícil da administração fazendária ter o apoio dos usuários e especialmente dos profissionais da contabilidade nesse momento mas nós deixamos o nosso irrestrito apoio ao modelo híbrido para que a gente possa validar o processo e depois de validado vamos pensar em quais situações podemos melhorar e se existem situações que o atendimento presencial não é mais necessário essas são as nossas pontuações e deixo aqui o meu agradecimento a oportunidade de dialogar um assunto de tanta relevância aos contribuintes e também ao Estado que eu tenho certeza que está buscando meios de melhorar o atendimento então se é para melhorar vamos primeiro aperfeiçoar o modelo existente para depois alterá-lo muito obrigado nós que agradecemos doutor parabéns pelas colocações e uma frase que foi dita pelo senhor que eu acho que é a mais importante de todas e nós fazemos o apelo para que a secretaria da fazenda ouça estão fazendo uma inversão fechando primeiro a tentativa de fechar para colocar a tecnologia porque não primeiramente fazer com que haja uma modernização tecnológica e depois quando as pessoas estiverem a feitas íntimas de um processo que é novo ou que tem pelo menos a expectativa de ser inovador de modernização aí sim terem justificativa para fazer uma transformação que é tão brusca na vida do mineiro principalmente daquele que está no interior daquele que está em cidades que são de difícil acesso e que hoje a administração fazendária ela se transformou em algo do cotidiano importante na vida de tantos contribuintes muito obrigado pela fala pela contribuição muito sensata e que a secretaria da fazenda a ouça porque a contribuição ela foi perfeita muito obrigado eu que agradeço quero convidar aqui para sua fala o Nadir Gonçalves Júnior presidente da Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras de Administração Tributária da União doutor Marcelo convidar o senhor para sentar aqui deputado Virgílio Guimarães não vai retornar com a palavra então o senhor Nadir para suas considerações bom dia a todos e todas cumprimento aqui a mesa em nome do deputado professor Clayton a quem a febra fisco agradece imensamente por ter viabilizado essa audiência pública solicitada pelo Sinfaz Fisco nosso sindicato filiado aqui de Minas Gerais a quem agradeço também pelo convite para estar aqui debatendo esse importante tema que é a tentativa de fechamento de inúmeras administrações fazendárias no estado de Minas Gerais como representante de uma federação nós temos conhecimento desse desse tema a nível nacional e é por isso que estamos aqui para trazer para trazer a visão dos demais dos demais estados de como isso é tratado nos demais estados do Brasil será que todos seguem essa receita neoliberal do governo de Minas Gerais será que todos os estados estão fazendo a mesma coisa será que todos consideram grandes municípios como os de Minas Gerais como pequenos municípios isso é importante dizer porque Minas Gerais tem 852 cidades cabe dentro de Minas Gerais diversos estados brasileiros poderiam se juntar dentro de Minas Gerais e é engraçado como aqui costumam reduzir a importância das nossas cidades chamando as cidades de pequenas cidades em outros em outros estados da federação cidades muito menores do que estas de Minas Gerais são consideradas grandes cidades lá e cidades que tem delegacias delegacias de polícias que tem ministério público que tem comarca que tem administrações fazendárias todas elas ninguém abre mão de ter uma administração fazendária mas são estados atrasados que não que não são informatizados não é verdade não é verdade hoje todos os estados têm acesso à internet todos os estados têm acesso à informatização todos os estados dão importância à sua arrecadação própria é por isso que nesses estados eles não abrem mão de ter posto fiscal de ter administrações tributárias para tratar de suas questões dos seus recursos próprios Minas Gerais em que pese o nosso secretário dizer que foi a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais foi eleita a melhor Secretaria de Fazenda do Brasil nós temos sérios sérias críticas a esse posicionamento como que foi feito foi feita essa análise essa avaliação né porque dentro das das unidades fazendárias né conversando com o presidente Hugo e alguns colegas aqui do Fisco de Minas Gerais não se teve notícia de pesquisa alguma lá perguntando como que eram as condições de trabalho dentro dessas secretarias ao contrário nós temos informações de de tratamento desumano aos servidores do Fisco de Minas Gerais aos gestores fazendários que deveriam estar gerenciando essas 80 unidades que estão ameaçadas de fechamento né e que quando o prefeito vem ao gabinete do secretário né reclamar estou vendo aqui nas redes sociais que vai fechar a F de Minha Cidade o povo não quer que feche aí eles respondem inclusive dão um ofício para ele leva lá e mostra que você esteve aqui e que nós dissemos que não vai fechar eles dizem isso gente mas infelizmente não cumprem o que falam porque ele não sai de lá daquele gabinete com a nomeação de um chefe para a unidade fazendária dele ele não sai lá daquele gabinete com a promessa de que o quadro funcional daquela administração fazendária que deveria ter dez servidores que deveria ter um gestor fazendário gerenciando a unidade não vai ter esse concurso né ele não sai lá com a promessa de que o quadro que era de dois mil e cem gestores fazendários que depois virou mil e cem e que agora o nosso colega auditor fiscal João Batista mostrou que são novecentos mas que já tem trezentos que podem se aposentar que estão só seiscentos como que nós vamos poder é dar dar uma o atendimento de analista para as demandas que nosso que nosso presidente da federação do comércio falou que nosso colega advogado solicitou fazer as análises e dar a resposta porque muitos serviços são automatizados é verdade e e o sinfaz físico como a febra físico não são contrários não são contrários a modernização né já estivemos em reuniões com com subsecretário da receita estadual tivemos a oportunidade de dizer isso para ele não somos contrário a modernização a informatização de trabalho mas entendemos que onde houver problemas há que ter uma autoridade tributária para resolver o problema do contribuinte com rapidez e isso é o que nós não temos os os contadores aqui né já já disseram manda um e-mail estou com um problema urgente aqui na empresa está bloqueado por isso eu não sei por que qual que é o motivo aí esse e-mail ele vai ficar numa fila ele não está sabendo que o conteúdo dele é urgente né ele ele no no judiciário quando você vai lá você tem um pedido de eliminar que ele fura a fila e passa e chega no juiz para o juiz apreciar na secretaria de fazenda não tem essa questão da avaliação de urgência o pedido entra lá ele entra numa fila quando ele chegar é que ele vai ser analisado e aí ainda veio aquela questão que o próprio secretário né na sua fala disse ah um servidor lá de Nanuque ele não falou Nanuque falou outra cidade só que eu não lembro mas me lembrei de Nanuque pode resolver um problema aqui de Belo Horizonte pode pode estar capacitado para isso mas ele está tão distante isso é tão frio ele só está olhando papel né ele não teve o contato com a pessoa que está ali solicitando essa demanda então isso é muito frio isso é muito difícil nós precisamos que as unidades tenham as pessoas e que o contribuinte possa se reportar a sua autoridade local da sua cidade ele tem esse direito ele contribui o recurso dele contribui para manter as atividades do Estado e por que que ele não pode ter o atendimento ali ele vai ter que ser atendido por alguém lá de outro lugar do Estado que não o conhece que não sabe da sua realidade que não sabe da realidade daquele lugar eu posso dizer isso gente porque já trabalhei sou servidor do Estado de Minas Gerais também já trabalhei no Noroeste de Minas que é um lugar enorme grande as cidades são muito distantes umas das outras e os contribuintes quando trocavam um delegado fiscal da delegacia de Patos de Minas que é muito distante eles tinham um enorme problema porque a pessoa às vezes vinha de outra realidade de outra realidade que não era aquela do local até que ele começava a entender que a distância era enorme que ele saiu dirigiu 150 quilômetros para estar em uma unidade fazendária aí a hora que chegou lá o cara não, eu não posso te atender hoje você volta dia tal então assim isso demonstra o que? demonstra que é necessário ter a autoridade ali próxima que conhece a realidade então isso é uma das coisas que não é possível você substituir com a automação a automação ela é ela é bem-vinda e ela é possível para os casos ordinários aqueles casos em que ela é resolvida por si própria como hoje nós temos a possibilidade de contribuir e você entra lá emite o DAE ele próprio paga mas quando tem algum problema é preciso ter um analista que a pessoa conversa ah não mas não tem problema não você pega o telefone liga lá eu vou dizer para vocês eu que sou servidor da fazenda eu que tenho que sou do sindicato sou da federação que tenho condição de ligar e fazer contato quando eu tento ligar para a administração fazendária para falar pelo telefone da administração fazendária eu não consigo falar com as pessoas aquele negócio toca vai para um lugar vai para o outro aí as pessoas estão de home office você não consegue falar então não é muito simples assim não é tão simples como nosso secretário coloca e aí eu gostaria de voltar né um pouco com a questão da com a questão da das condições de trabalho desses servidores que estão nessas nessas unidades agora presidente Hugo citou aqui citou o caso de de chefe da AF no Norte Minas que mora na cidade de Montes Claros e responde por seis unidades aí o nosso secretário fala não a sua AF não está fechada não ela está funcionando lá é virtual beleza tudo funcionando mas não é verdade eu recebi aqui há pouco vou até fazer uma leitura porque o colega me mandou e falou assim não fale isso lá porque é importante ele disse assim precisamos de uma definição urgente para isso ou se nomeia os chefes ou fecha as unidades definitivamente porque do jeito que está vai sair muito gestor com problema de saúde cada vez menos servidores para atender os serviços e os chefes das AF segundo nível tendo que responder à distância e com o mínimo de servidores nas AF de terceiro está insustentável essa situação é isso aqui um dos que nos nos disse mas nós recebemos esse tipo de reclamação todos os dias se fosse se fôssemos regido pela CLT muito provavelmente o Estado ia ser condenado por impor a situação de trabalho escravo aos seus servidores ah, você está exagerando pode dizer que eu não é verdade como que você como que você concebe contratar um servidor para prestar serviço numa determinada unidade fazendária e aí depois você pega e fala assim não, mas você vai trabalhar você vai trabalhar também fazendo atividade daquela outra e daquela outra e daquela outra e se você se você for hábil muito rápido e conseguir desenvolver todos os seus processos com maior rapidez aí você recebe mais quanto mais você trabalha mais você recebe e aí a carga aumenta e em cima daquele servidor então isso é muito é algo muito injusto e o professor Cleito foi muito importante aqui a fala dele ele disse o seguinte nós precisamos que a secretaria ouça e a secretaria de fazenda de Minas Gerais não quer ouvir simplesmente não quer ouvir não quer ouvir o presidente Hugo não quer ouvir os demais dirigentes sindicais por quê? porque não pode ouvir o outro lado não pode ouvir um futuro contraditório e isso é uma premissa que todos o grande administrador precisa ter a capacidade de ouvir até para que ele possa implantar as suas políticas com maior suavidade porque o sindicato pode ser um parceiro ajudar no convencimento dos colegas mas o presidente Hugo me fala que tenta conversar com a administração sobre a realização do concurso público para o cargo de gestor fazendário pelo menos para complementar os 1.100 que foi reduzido de 2.100 para 1.100 e não consegue simplesmente isso não ouvem e a realização desse concurso é para atender o sindicato eles vão trabalhar lá no sindicato óbvio que não é para é para viabilizar a abertura das AFs que a lei disse o Hugo disse muito bem aqui a lei de Minas Gerais fala que o quantitativo de unidades de administração fazendária será definido em decreto garantida garantida não está falando que poderá não está falando que está garantida a existência das unidades com arrecadação tributária mensal no exercício fiscal anterior igual ou superior a um milhão de reais um milhão de reais 12 milhões de reais por ano uma cidade que tiver arrecadação de 12 milhões de reais por ano estaria garantida o mínimo para ela que é uma unidade de administração fazendária um chefe de administração fazendária dois três técnicos analistas ali funcionariam que gastaria essa unidade ah mas tem alto custo um aluguéis não sei o que imagine vocês uma empresa que faturasse um milhão de reais por mês quanto ela não gastaria na sua infraestrutura quanto servi quantos funcionários ela não teria para faturar um milhão de reais líquido por mês pelo menos ela deveria ter um cem a estrutura dela provavelmente ela gastaria uns 200 mil e uma administração fazendária não gastaria nem 20 mil reais para ela funcionar no interior desse então nós precisamos conversar precisamos tratar esse assunto com seriedade ouvir o povo de Minas Gerais que os recursos pagos pelos contribuintes retornem para a sua cidade a cidade onde ele mora porque o contribuinte de uma cidade menor ele é um contribuinte de segunda categoria que ele tem que sair da sua cidade dirigir dirigir 100 150 quilômetros para poder ir em uma cidade maior para resolver o seu problema diferente daquele que mora lá naquela cidade não é não é justo não é verdade então eu me alio aqui a fala do professor Cleito espero que a secretaria de fazenda de Minas Gerais tenha sensibilidade e possa chamar os seus deputados para conversar a respeito desse assunto de como colocar em prática o que está previsto na lei por que a secretaria de fazenda ainda não editou o decreto que prevê prevê uma unidade fazendária em cada em cada município que arrecade mais de um milhão de reais eu não tenho servidores por que que ainda não providenciou a realização do concurso para poder botar essas pessoas e cumprir a lei gente nunca ouvi falar um negócio desse que tem uma lei vigente aprovada por esse próprio governo e eles não dão aplicação a ela e não acontece nada ninguém é penalizado por deixar de cumprir a lei e ao contrário eles vão na contramão eu vou fechar a unidade não quer saber o que que a lei diz a lei diz que não pode fechar por que que eles estão tomando essa medida então eu gostaria que de já finalizando porque eu sei que tem mais gente para manifestar eu gostaria de solicitar deputado professor Cleiton que se votasse aqui se possível um requerimento solicitando a realização de concurso para suprir as AFs de seus gestores fazendários para cumprir a lei e viabilizar a abertura das administrações fazendárias em cidades com mais de um milhão de reais de receita por mês e e outro requerimento para que o governo edite o decreto regulamentando criando e instalando as AFs em todas as cidades que arrecadam mais de acima de um milhão por mês é isso muito obrigado nós agradecemos a nossa consultoria vai preparar os dois requerimentos mas para quem está acompanhando essa audiência a lei a qual o Nadir se refere ela foi votada aqui logo no início dessa legislatura no início desse governo quando chega aqui para nós a lei da reforma administrativa e a lei 23.304 dia 30 de maio de 2019 estabelece a estrutura orgânica do poder executivo do estado das outras providências e no seu item 2 diz o seguinte compõe a estrutura básica da secretaria de estado da fazenda além do previsto nos incisos 1 a 5 do parágrafo primeiro do artigo 18 unidades de administração fazendária cujo quantitativo será definido em decreto garantida a existência das unidades com arrecadação tributária média mensal no exercício fiscal anterior igual ou superior a um milhão de reais só para reforçar um pouco a sua fala eu também concordo que nós temos uma fiscalização exemplar que o que a secretaria do estado da fazenda através dos seus servidores de carreira fazem é tirar leite de pedra vide inclusive o aumento da arrecadação nos tempos de pandemia graças àqueles que estão lá na ponta agora poderia ser muito melhor quando você fala da questão do trabalho escravo e trabalho escravo não é um exagero você imagina o seguinte um auditor ser responsável por 7.500 empresas nós temos notícias disso eu conheço gente doutor que trabalha dessa forma se responsabiliza por 7.500 empresas humanamente isso é quase que impossível então se tem um setor na verdade no serviço público de Minas Gerais nós temos aí um déficit de servidores de carreira em vários deles mas se tem um setor que precisa urgentemente de concurso e precisa urgentemente de novos servidores é exatamente a administração fazendária que é quem traz o dinheiro para o Estado então somos totalmente apoiadores desse requerimento solicitando à Secretaria de Estado da Fazenda a sensibilidade em relação a essa questão dos concursos públicos nós temos aqui algumas mensagens que chegaram de Três Pontas da querida Três Pontas no sul de Minas a Lidiane quando se fala que as administrações fazendárias são as únicas que não retornaram ao trabalho presencial é preciso dar nome aos bois trabalho na administração fazendária de Três Pontas que está na regional de Varginha e retornamos ao trabalho presencial desde agosto é mentira grande porque pelo menos aqui na regional o contribuinte ficou prejudicado fizemos as tripas coração para atender todos da melhor forma possível vem também a mensagem de além paraíba do Dirley e do Pacele de Miradouro são mensagens parecidas com as anteriores mensagens falando da ausência aqui de representantes das carreiras de técnicos e de analistas fazendais quero convidar para sua participação o doutor Freitrich Augusto Ribeiro assessor jurídico da Federa Minas bom dia bom dia cumprimento aos membros da mesa através do nosso querido deputado professor Clayton obrigado pela oportunidade obrigado também a senhora Janice por ter nos oportunizado a participação nessa audiência pública e parabenizar o deputado pela oportunidade da palavra colocar público e hoje representando a Federa Minas gostaria apenas de fazer um pequeno acréscimo aos antecessores que muito bem se pronunciaram sobre a questão atinente às administrações fazendares de fato elas são essenciais elas são importantíssimas para a nossa atuação profissional enquanto advogados contadores administradores elas permitem que de alguma forma a gente tenha uma relação fisco-contribuinte mais estável e também alcancemos a solução aos problemas penso que o público atendido pela administração fazendária são três as grandes empresas e essas existem diversos problemas que precisam ser tratados e muito recorrentemente temos a necessidade de tratar esses problemas complexos diretamente com um atendimento presencial aquele público composto aí pelas médias e pequenas empresas que também demandam atendimento da administração fazendária para orientações direcionamentos e por fim aquela população que também não tem o acesso a informação e também nem mesmo a instrução para se utilizar dos meios tecnológicos para ter acesso às informações prestadas pelo Estado Portanto a administração fazendária principalmente nos municípios do interior se torna não só necessária mas essencial até mesmo para que o Estado possa cumprir a sua função de levar os serviços públicos a todos os cidadãos Bom nesse contexto só queria acrescentar mais um tópico que é a finalidade preventiva que as administrações fazendárias trazem para os contribuintes que é a oportunidade de discutir debater determinado assunto e buscar melhor a aplicação da legislação tributária ao seu caso concreto isso é algo essencial até mesmo para prevenir o contencioso administrativo e a gente sabe que o contencioso importa em custos então a partir do momento que a gente tem o fechamento de administrações fazendárias não necessariamente isso vai se referir em uma redução de custo para o Estado uma vez que a gente pode ter também de outro lado um crescimento do contencioso ou embaraços na aplicação da legislação e da norma tributária então diante de todos esses aspectos mais uma vez agradecer pela oportunidade a participação da FederaMinas é sempre também no intuito de buscar a racionalização do Estado a minimização dos custos mas a gente não pode fazer essa modificação ou buscar essa racionalização financeira em detrimento ou em prejuízo das pequenas e médias empresas e daqueles que mais necessitam desse acesso obrigado pela palavra e um bom trabalho um bom dia a todos obrigado doutor leve as nossas considerações a nossa reverência a tão importante instituição e o agradecimento também a FederaMinas por ter enviado aqui para também transmitir qual é a opinião da FederaMinas em relação a esse assunto que estamos debatendo muito obrigado com a palavra o doutor Marcelo Nogueira de Moraes e é assessor jurídico da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Turismo e Turismo de Minas Gerais a FEComércio obrigado pela presença doutor nós que agradecemos deputado a quem primeiramente cumprimento em nome da Federação do Comércio pedindo as escusas pelo nosso representante Glenn que teve o imprevisto não pode comparecer a essa audiência pública que entendemos que é de suma importância o debate a busca por soluções a possibilidade de todos que porventura tenham algum aspecto ou algum tipo de situação que necessita ser escutado então parabenizar o deputado pela disponibilidade por nos possibilitar estar aqui na casa de todos na Assembleia Legislativa para poder trazer as nossas considerações acho que um ponto que é muito importante creio que todos nós somos favoráveis com a racionalização dos custos a diminuição do Estado a busca por diminuir o tamanho da máquina pública mas isso como muito bem dito pelos que me antecederam estando até a fala do doutor Túlio nosso ilustre amigo presidente Mauro da FECOM ela demanda uma análise um pouco mais complexa será que hoje temos estrutura tecnológica capaz para suprir esses atendimentos será que efetivamente nesses pequenos municípios os contribuintes terão a condição de serem atendidos de forma que devem ser para sanear aí as suas dúvidas dos seus problemas como colocado pelo representante da FederaMenos Freisch desculpe se eu errei o nome é mais complexo o atendimento e a busca pela solução ali que em inúmeras oportunidades o atendimento pessoal é muito importante porque ali o contribuinte tem a possibilidade de levar a sua realidade e a fiscalização tem a possibilidade de tirar até as dúvidas sobre o que aconteceu naquela operação o que está acontecendo e são situações muito importantes claro que nós sabemos que a tecnologia pode suprir talvez isso sei lá um canal de atendimento onde a fiscalização atenda ali de forma online presencialmente ali de forma ao vivo temos ferramentas temos mas isso hoje está disponível isso hoje já foi testado os contribuintes têm acesso na ponta alguma ferramenta que possibilite a ele entrar em contato acho que um exemplo citado pelo Túlio quando nós tivemos a questão do parcelamento esse ano acho que ele é muito feliz no que diz respeito ao atendimento por e-mail nós temos aí uma dificuldade muito grande porque nós sabemos efetivamente que por segurança de tecnologia alguns e-mails não são recebidos pela secretaria porque tem ali alguns filtros firewalls ali que impedem inclusive o recebimento será que nós temos essa estrutura o SEARE hoje ele tem a condição de atender ao que o contribuinte precisa e ao que a fiscalização também precisa porque eu acho que quando a fiscalização ela recebe os dados ela recebe ali as consultas dos contribuintes ela recebe ali as perguntas acho que ela tem a condição de avaliar e ver se realmente aquela situação está certa está errada qual que seria a melhor forma de orientar o contribuinte então a comunicação ela é muito importante então se não tiver uma comunicação clara objetiva e efetiva é algo que pode infelizmente ao invés de trazer um benefício trazer situações piores aumentar o contencioso e acredito que não é isso que o Estado quer o Estado quer trazer ferramentas quer trazer mecanismos que possam ajudar e que devam ajudar mas também acredito que esses mecanismos devem ser avaliados antes de encerrar os atendimentos presenciais porque é muito inseguro para o contribuinte entender que a partir daquele momento ele não vai poder ter ali o atendimento presencial sem antes sequer ter conhecimento de como vai ser o atendimento virtual ou qual ferramenta que vai ser utilizada onde ele poderá utilizar nós temos conhecimento de várias ações de outras fiscalizações falando até da União quando a Receita Federal por exemplo utiliza de estruturas de municípios de próprias prefeituras e de algumas entidades que tem algum tipo de parceria para fazer esse atendimento igual a OAB tem aqui em Belo Horizonte um centro de atendimento será que seria possível verificar também essas inúmeras possibilidades que poderia trazer uma eficiência muito maior a um custo que acredito que seja bem menor então acho que são situações que devem ser avaliadas que nós acreditamos que pode contribuir e como muito bem destacado pelo presidente Mauro nós não somos contra nenhum tipo de avanço de tecnologia de redução do estado mas precisamos que isso seja feito de uma forma estudada de uma forma que efetivamente garanta que os atendimentos sejam realizados de forma efetiva então basicamente é isso deputado a federação do comércio está à disposição dessa casa para ir do estado é claro para tratar sobre o tema e novamente muito obrigado pelo convite pela disponibilidade que do momento fala nós que agradecemos doutor a Fê Comércio sempre parceira da Casa do Povo parceira da Assembleia e muito importante nós ouvimos o que pensa a Fê Comércio em relação a essa questão eu costumo dizer que a pandemia mostrou o que dá certo e o que não dá certo e uma das coisas que a pandemia mostrou que não dá certo é uma modernização demais uma modernização de forma abrupta sem que antes as pessoas elas sejam preparadas para isso a gente está reparando tirada das devidas proporções com uma discussão dentro da CPI da CEMIG acerca da mudança do atendimento daquele atendimento que era feito por pessoas para o atendimento feito por robôs que está no escopo da contratação da IBM com isso sem que fosse feito um estudo prévio sem que as pessoas fossem preparadas nós recebemos o índice anel de insatisfação do cliente que é o maior da história da companhia energética de Minas Gerais faço essa comparação porque quando nós publicizamos que teríamos essa audiência mensagens nas redes sociais de várias partes do estado se referindo a dificuldade que as pessoas tiveram para lidar com a tecnologia quando chegavam na porta das AFs e as AFs estavam fechadas o atendimento estava ocorrendo de forma virtual porque nós temos um povo que é muito simples no nosso interior do estado é preciso conhecer o interior do estado é preciso andar pelo interior do estado é preciso saber das nossas mazelas e das dificuldades que a nossa população tem por isso Luiz mais uma vez o apelo aqui dessa casa porque eu falo em nome de vários deputados que representam o interior do estado e que estão como nosso povo se encontra apreensivos com essa possibilidade do fechamento de 80 administrações fazendárias quero então passar para alguém do interior agora também João Antunes Machado gestor fazendário da administração fazendária de montes claros que vai contribuir de forma virtual com essa nossa audiência obrigado desde já João pela sua presença e participação bom dia apresados senhores senhoras colegas da receita estadual autoridades presentes deputados ouvintes é com enorme prazer que me dirijo a vocês eu sou João Antunes Machado sou gestor fazendário há mais de 34 anos na receita estadual dentre os quais 30 anos eu prestei serviço nas AFs como chefe de AFs Salinas Estelbeiras Francisco Monte Azul Bocaiú e atualmente eu estou prestando serviço na AFs Montes Claros serei breve eu não poderia deixar de enaltecer eu não poderia deixar de enaltecer a iniciativa desta casa que demonstra sensibilidade e a necessidade para questões tão relevantes para a comunidade vocês representando a Assembleia são pessoas que respondem por aqueles que não tem vez e não tem voz por parte do poder público principalmente a sociedade que busca um serviço nas administrações fazendárias e nós gestores fazendários que também são blindados pela alta cúpula da fazenda estadual é necessário a presença do chefe da AF no município pois inibe a concorrência desleal é um vigilante da arrecadação de impostos dos municípios e do estado é no dia a dia que se constrói a arrecadação dos impostos e também a prestação dos serviços nós sabemos que a arrecadação principalmente do município vem através do CMS e do IPVA que é extraído o ICMS extraído por ação do VAF que é o valor adicionado que cabe a cada município também é o chefe da AF no seu dia a dia que orienta os funcionários que na maioria são servidores municipais e contratados realizaram trabalho aos seus usuários de qualidade satisfação e eficiência tanto no serviço imediato nas orientações tributárias que são muito complexas as administrações federais prestam serviço a quem empresta o serviço aos empresários aos contadores aos advogados aos produtores rurais deficientes físicos contribuintes do ICMS em geral para os cartórios proprietários de veículos taxistas qualquer cidadão que queira emitir uma nota fiscal também presta o serviço de restituição de impostos e taxas estaduais pagos indevidamente o nosso público é um público muito simples e nós também temos atendimento ao público em geral quais são os principais serviços prestados pela EF o ITCD que ele é muito complexo precisa sempre de orientação para o contribuinte certo muitos nessa pandemia até me ligaram no meu celular pessoal querendo informações por causa da complexidade que é o ITCD o ICMS também que é um o é um imposto muito complexo IPVA então temos várias modalidades de serviço prestado ao contribuinte imunidade tributária órgão público isenção de ICMS para IPVA para deficiente físico e taxistas restituição para aquelas pessoas que pagam devidamente emissões notas fiscais o tempo todo para os produtores e o público em geral atendimento a parcelamentos eu gostaria de enfatizar que as administrações monitoravam e tinham controle dos contribuintes constantemente para aquela inadimplência comissões na entrega de documentos entendeu evitando até o bloqueio de várias inscrições estaduais que aconteceu nessa pandemia às vezes não era cobrada e muitos contribuintes tiveram suas inscrições estaduais bloqueadas gerando um transtorno várias pessoas me ligando falando assim ó meu caminhão está parado aqui com carregado de carvão isso traz o que traz prejuízo tanto para o erário público como para o contribuinte várias pessoas postos de gasolina às vezes não entregaram a DAP entendeu e aí ficou vários meses bloquear as inscrições tudo isso traz prejuízo para o contribuinte é como foi chamada as aéreas e da pandemia o que o que que aconteceu foi instituído os núcleos nas repartições fazendárias que na realidade não funcionaram não funcionam pois a maioria dos funcionários são os servidores municipais e contratados e não estão qualificados e preparados para tais funções e ainda é exigido da alta culpa da fazenda que os servidores estaduais atualmente os gestores comissionados assumam 3, 4, 5 até 6 aéreas isso é humanamente impossível só porque eles têm cargo de comissões muitos se sujeitam a fazer isso até hoje porque isso representa muito por causa do cargo com isso quem fica prejudicado a sociedade que pensa estar recebendo um serviço de qualidade mas na realidade esses serviços são realizados por servidores contratados servidores municipais que na maioria das vezes não estão aptos a prestar um serviço de qualidade eles não foram preparados para aquilo a última F que trabalhei em Bocaíba por exemplo é uma F que arrecada entre 10 a 20 milhões por mês e é prédio próprio e tem uma despesa que não chega a mil reais eu sou funcionário lotado em Montes Claros eu prestava serviço lá entendeu então por fim pelos motivos aqui exposto estou convencido de que o poder público não pode permitir o funcionamento capenga acéfalo de uma repartição pública tão importante e imprescindível para a comunidade e o contribuinte razão principal da sua existência agradeço por contribuir com esse evento João Antônio Massardi sou gestor em Montes Claros muito obrigado a todos nós que agradecemos a sua participação eu vou suspender por alguns minutos essa nossa audiência para ir ao plenário para essa votação polêmica talvez a mais polêmica dos últimos tempos aqui na Assembleia e a gente já retorna com os trabalhos dessa audiência para fazermos essa votação de manutenção de derrubada do veto do projeto referente à questão do transporte em Minas Gerais indago ao senhor Luiz Gustavo se gostaria de fazer as suas considerações finais sim excelência se possível eu faria essas considerações qual a palavra inicialmente eu fui anotando a fala de todos que me acederam então talvez alguma coisa fique de fora mas procurarei ser o mais abrangente possível inicialmente em relação ao concurso público de fato a fazenda ela vem sofrendo muito com a ausência de servidores em todas as carreiras isso não é um privilégio dos gestores fazendários isso acontece com todas as carreiras porém a lei de responsabilidade fiscal ela impede que esses concursos públicos sejam realizados em 2016 ainda no governo anterior foi decretada a situação de calamidade financeira do estado daí pra frente não foi possível mais a realização de concursos públicos em 2005 foi o nosso último concurso pra auditores sem vagas 2005 ainda e 2007 fizemos concursos para gestores 800 vagas de lá pra cá isso não foi possível então tão logo seja permitido ou por modificação da lei de responsabilidade fiscal que eu acredito que não ocorra ou pelo estado sair da situação de calamidade financeira isso acontecendo o concurso ele será será possível a nomeação das chefias das unidades no início desse governo nós recebemos orientação para fazer um corte em todos os cargos comissionados e assim o fizemos inclusive nos cargos ocupados por gestores e auditores delegacias foram modificadas o próprio decreto que foi citado por vossa excelência o 23304 modificou o número reduziu o número de delegacias fiscais já pensando nessa condição de não de termos que fazer a redução dos cargos comissionados então essa essa questão do concurso público inclusive falo para os colegas da fazenda tem sido um apelo dos nossos superintendentes porém estamos impedidos por lei sob pena de violar a lei de responsabilidade fiscal de realizar esses concursos públicos mas eu espero que em breve a gente consiga superar essa situação gostaria de destacar também a situação das unidades e do número de municípios que nós temos nos nossos 853 municípios nós temos 149 administrações fazendárias ou seja 704 municípios não são atendidos por unidades fazendárias não são sim nós temos os SEAT ao todo 527 o SEAT ele está dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda inclusive nós com esses SEAT nós mantemos uma perfeita integração com a prefeitura com a municipalidade que está muito próximo do cidadão e essa situação facilita essa integração aí eu pergunto nós tivemos algumas falas dizendo que 149 unidades tem que ter administração fazendária e os outros 704 são municípios importantes inclusive eu cito município de Dores de Indaiá em homenagem a um colega de trabalho o cidadão dorense ele é atendido pela Secretaria de Fazenda sim ele precisando ele procura o SEAT da unidade ele tem um local físico onde ele pode ser atendido então o cidadão dorense onde não existe administração fazendária ele não deixa de ser atendido até porque se nós fôssemos considerar isso eu teria que abrir mais 704 administrações fazendárias o ideal é que nós tivéssemos pelo menos um SEAT em cada uma dessas cidades não é possível mas isso seria o ideal a respeito da situação dos nossos sistemas dentro do processo de modernização da fazenda nós pensávamos em ampliar melhorar os sistemas que foram citados o SEARE por exemplo o EPTA e outros sistemas que foram mencionados porém com o advento da pandemia nós perdemos muitos profissionais de TI os colegas fazendários sabem disso isso estava no nosso projeto porém a demanda por esses profissionais de TI principalmente pela iniciativa privada foi muito grande então os nossos prestadores de serviço que nos auxiliavam na manutenção no aprimoramento no aperfeiçoamento desse sistema foram convidados por empresas do mundo de todo o mundo a trabalharem e nos deixaram nós tivemos uma redução muito grande do quadro de servidores de TI servidores terceirizados isso prejudicou o nosso trabalho a oferta fora do Estado os pagamentos o valor do salário os benefícios eram maiores que o Estado poderia cumprir com isso nós perdemos nesse atendimento mas ainda assim estamos trabalhando para que possamos melhorar esse atendimento quanto aos contabilistas eu gostaria de destacar eu trabalhei na pasta como nós costumamos dizer por muitos e muitos anos e lá o meu contato basicamente era feito com contabilista o objetivo disso era deixar o contribuinte para o trabalho dele eu até costumava dizer comprar bem vender bem pagar o que comprou e receber o que vendeu o empresário ele basicamente ele gira em torno disso então essa parte burocrática principalmente das obrigações acessórias nós conversávamos isso com os contadores aí gostaria até de agradecer os 55 mil contadores mineiros por esse excelente trabalho eles de fato nos ajudam inclusive já recebemos demandas de terem canais especiais para facilitar eles funcionariam como um polo entre o cidadão o contribuinte e a secretaria de fazenda como eles conhecem esse fiscalês que é a linguagem que nós falamos facilita essa interface entre cidadão entre contribuinte e estado então o papel deles é fundamental e diria que nós estamos trabalhando nisso para melhorar esse aprimoramento mas repito que pode ser virtual então a nossa expectativa é que com retorno à situação normal as AFs até lá não serão fechadas até lá não sei será que elas serão fechadas se nós conseguirmos resolver a situação do concurso quem sabe não sei isso tudo passa por uma situação de estudos temos essa expectativa aí até falo com o colega Hugo com o colega é o Nadir a dificuldade que nós temos de fato nós temos muita preocupação com esses colegas que tem que viajar muitos quilômetros e os nossos regionais os nossos superintendentes regionais constantemente nos pedem ou nomeia o chefe ou resolvemos a situação essa capilaridade para a fazenda é melhor isso facilita o nosso trabalho arrecadatório mas hoje nós não temos condições de fazer por força de lei principalmente por conta da lei de responsabilidade fiscal então isso eu entendo que isso seja um ponto que nós temos que melhorar melhorando a arrecadação aumentando a arrecadação aí sim talvez seja seja possível o suprimento dessas vagas as unidades de fato a lei estadual proíbe o fechamento delas e elas não serão fechadas porém eu preciso de servidores para que as mantenha aberta olha que impasse nós ficamos a lei manda que eu fecho e eu não tenho servidor para manter aberto de fato é uma situação muito difícil para a secretaria de fazenda eu vou ter que descumprir uma das duas leis e isso é um impasse é um impasse como resolver essa situação todas todas as ponderações que foram feitas aqui principalmente em relação aos nossos sistemas as sugestões que foram dadas elas serão encaminhadas ao 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 meu secretário doutor Gustavo ele vai vai ver o que é possível fazer dentro das nossas limitações e alguém teria mais alguma pergunta poderia esclarecer mais algum ponto eu peço perdão mas eu anotei duas folhas de tantas ponderações e foram muitas sucessivas o que acabou dificultando a a a minha fala mas caso tem algum ponto específico que alguém queira queira falar eu estou à disposição de esclarecimento com a palavra o Hugo pediu aqui a palavra Luiz não vou passar a palavra para o Hugo deve ter alguma pergunta é acho que já boa tarde né Luiz vou ser muito breve Luiz duas considerações já que a lei de responsabilidade fiscal proíbe concurso perdão vou repetir já que a lei de responsabilidade fiscal citada por você proíbe concurso o concurso já aprovado pela CEPLAG e pela e pela fazenda de auditor fiscal eu acho que você essa notícia que você trouxe é que o do gestor vai caminhar junto também né já que não pode um não pode o outro e se pode um pode o outro deve ser isso eu queria só que você me tirasse essa dúvida e a outra posso responder eu não tenho só mais uma só mais uma coisa é coisa à toa eu eu gostaria de entender a diferença de tratamento do contribuinte paulista e carioca com o contribuinte mineiro se nós temos os escritórios lá e eu volto a falar os escritórios precisam se manter abertos atendendo os contribuintes externos eles tem prioridade por serem maiores do que os mineiros sobre os contribuintes os pequenos contribuintes mineiros o primeiro ponto a respeito do concurso público em 2005 nós fizemos concursos simultâneos os dois caminharam ao mesmo tempo o concurso de auditor e o concurso de gestor isso se mostrou ineficaz e afirmo por quê é certo que vários colegas isso é excelente que atualmente os outros cargos da fazenda quando surge o concurso para auditor eles fazem o concurso então nós teremos vacância vagas colegas deixarão o cargo de gestor de tefaz para que virem auditores isso é excelente porque recebemos profissionais experientes porém agrava ainda mais a situação desses cargos onde os servidores deixam pedem exoneração para assumirem um novo cargo então isso em 2005 demonstrou o erro que foi cometido tanto que em 2007 fomos obrigados a fazer outro concurso de gestor então espera-se feito o concurso de auditor se a lei de responsabilidade assim permitir por isso que até agora não foi o edital não foi publicado se nós conseguirmos vencer essa barreira conseguindo vencer essa barreira certamente será feito o concurso de gestor até porque como eu espero vários colegas que hoje são gestores passarão num concurso de auditor aí sim nós teremos o número de cargos suficientes quanto a situação da Conex exterior das três Conex na verdade são três nós temos uma no Rio uma em São Paulo e uma em Brasília isso também está sendo estudado o que vai ser feito com a situação das Conex até agora as administrações fazendárias não fecharam as Conex também não acredito que não feche não sei isso ainda está sob estudo e o que vai acontecer com as Conex no futuro também está sob estudo da mesma forma que está das administrações fazendárias irão fechar irão ficar permanecer abertas não sei o estudo ainda não definiu obrigado Luiz já eu devolvo a palavra já eu devolvo a palavra para as suas considerações finais só para ler aqui alguns comentários que foram feitos de forma virtual de governador Valadares chega a mensagem da Maria pelos comentários é nítido o que está acontecendo nas AF mineiras desvio de atribuições dos cargos de tributação fiscalização e arrecadação gestor e auditor a lei 15.464.2005 anexo 1 e 2 é urgente concurso público para gestor e auditor também a Maria continua ao bom contribuinte ou seja aqueles cidadãos que necessitam de orientações tributárias para pagar com conhecimento e tempestivamente seus tributos as administrações fazendárias para o Estado cumprir com sua obrigação de oferecer bem-estar social aos mineiros é necessário concurso público para gestores remanescentes dos coletores de tributos a Maria também parabéns deputado professor Cleiton por dar voz aos servidores do fisco e aos contribuintes de tributos advogados contabilistas sindicatos representantes de classe quem deu voz aqui Maria essa comissão comissão de participação popular aqui também é presente novamente o nosso grande mestre deputado Virgílio Guimarães Luiz de Tambacuri as AFs de terceiro nível tem grande maioria atendimento ao contribuinte há muito tempo feito por técnicos fazendários e analistas fazendários como ocorreu na fita a fita Bacuri arroba fazenda Minas Gerais o Pacelli de Miradouro o Ailton de Matheus Leme também o Marquim de Monte Carmelo mandam a mesma mensagem não é preciso nomear chefe para manter a administração fazendária aberta pois quem executa o serviço atende os contribuintes são técnicos analistas Marcos Boupato de Juiz de Fora nas administrações fazendárias existem trabalhando poucos técnicos fazendários ou servidores municipais mas em um terço das 149 administrações fazendárias estão sem chefia autoridade administrativa e sem nenhuma autoridade tributária gestor fazendário atendendo os cidadãos as empresas contabilistas e advogados ou seja atendendo e decidindo ao povo mineiro nas questões da administração tributária o mesmo Marcos a quem eu agradeço a participação deputado professor Cleita a questão fundamental é a ausência em cada uma dessas administrações fazendárias está faltando em mais de um terço da 149 chefia ele fala que que uma autoridade tributária precisa decidir os casos complexos e conflitos de questões tributárias agradeço a todas as mensagens e em nome de todos os convidados passo a palavra para o Hugo para as suas considerações finais obrigado deputado professor Cleiton quero agradecer a presença de todos da federação dos contabilistas do comércio todos que aqui estiveram e contribuíram pelo debate para o debate eu antes de descer os comentários eu queria só eu não posso deixar de fazer uma observação dizer que vai esperar o concurso de auditor para ver quantos gestores vão passar para isso para todo o quadro é brincar com a inteligência dos gestores os auditores nós perdemos auditores para o Ministério Público por exemplo nós vamos esperar o concurso do Ministério Público para fazer do auditor não vamos então essa justificativa infelizmente Luiz não existe são 300 vagas se passar muito muito 20% são 60 a defasagem é de mais de 600 mais de 600 é só fazer de 650 não tem problema dá para caminhar junto e eu sei que você vai entender isso e vai levar para o secretário você citou as Conext só que as Conext continuam funcionando com todos os servidores e atendimento diferentemente das AEPs vamos lá eu queria primeiro me penitenciar o deputado professor Clayton com os nobres colegas estimados colegas analistas e técnicos fazendários e com o Ronaldo e quero me justificar eu não alertei foi um erro meu não alertei o deputado professor Clayton com relação a isso porque a ideia essa campanha de conscientização para o não fechamento é encabeçada pelo sinfascisco que coloca outdoor carro de som rádio redes sociais agora vendo aqui o anseio dos técnicos e analistas será de muito bom grado receber os sindipúblicos nessas ações vamos fazer essas ações conjunto vamos investir juntos que juntos nós derrubamos isso a luta e quero deixar claro para os colegas técnicos e analistas fazendários não é para nomeação de chefia não é para manutenção das AEPs para manutenção da AEP aberta então quando você está indo contra você está indo contra a si próprio e está penalizando também o contabilista eu quero aqui me penalizar perdão mesmo perdão por não ter alertado o professor Cleiton esses colegas são de extrema de extrema eficiência são dedicados grandes parceiros assim como os auditores com relação ao fechamento de ter que abrir 704 não tem que abrir porque a lei não permite a lei é claro são só aqueles municípios com mais de um milhão de arrecadação e quem atende hoje os SEATs são essas AEPs que eles querem fechar essas AEPs e já que ele citou um exemplo eu vou citar o exemplo de Frutal Frutal tem um hospital regional professor Cleiton e Pirajuba uma cidade próxima a Frutal tem um posto de saúde os doentes desse posto de saúde são encaminhados para o hospital regional de Frutal então nós podemos fechar o hospital regional de Frutal e deixar os doentes morrerem é essa lógica que foi usada pelo colega Luiz Cláudio perdão Luiz Gustavo eu queria muito agradecer de novo muito obrigado pela oportunidade professor Cleiton deputado Vigílio e nós estamos sempre dispostos a contribuir e dialogar é através do diálogo que se constrói o futuro obrigado a todas todos e todes vai virar vídeo isso aí em página de deputado federal nós nós queremos deixar claro aqui todo respeito aos técnicos analistas aos sindipúblicos que são vocês que estão exatamente na ponta nessas AFs espalhadas pelo estado tudo e estava pensando aqui quantas mensagens eu recebi por conta dessa audiência pública deputado Vigílio Guimarães de pessoas mesmo angustiadas temerosas desse fechamento mais uma vez fica aqui o pedido doutor Luiz para que a secretaria da fazenda do estado ela possa analisar o quanto essa medida ela será impactante nos rincões do estado de Minas Gerais enquanto eu estava caminhando para o plenário ali ainda pensei Janice a gente estudar de repente um projeto de lei onde for fechada uma AF fechar também uma loja de eletrodomésticos então fecha AF e fecha a loja de eletrodomésticos junto podemos pensar num projeto de lei dessa natureza quem sabe a gente não consegue resguardar as administrações fazendárias do estado Janice estava anotando parou de anotar não vamos estudar quem sabe deputado Vigílio Guimarães gostaria de fazer o uso da palavra a gente encerrando muito obrigado foi uma audiência pública de altíssimo nível nós todos perdemos um pouco o texto que vou recuperar para ver aquilo que não foi possível porque nós tivemos uma votação um veto extremamente polêmico e as bancadas tiveram que se reunir mas eu diria que um debate que realmente levou em conta o interesse público claro que a tecnologia existe ela tem que ser bem utilizada ela ajuda a dar resultado mas a implementação e isso que nós tiramos aqui dessa audiência pública ela tem que observar não só a aplicação fria da lei mas também aquilo que diz respeito aos servidores públicos e o servidor público não é só o funcionário público em si enquanto trabalhador que já seria importante mas também pela função pública que ele desempenha se ele é servidor público porque ele tem uma função pública que corresponde ao interesse público então esse interesse público tem que ser levado em conta também para uma ação que é inexorável a redução das formas presenciais isso aí é é inegável que isso vai ocorrer mas substituir por que tipo de coisa o robô vai substituir tudo nós já temos experiências que mostram que nem tudo é adequadamente substituído eu não quero nunca comparar a Secretaria de Fazenda com esses absurdos que a gente vê por aí no atendimento remoto antigo remoto falsamente atendimento que é feito pelas companhias de operação de telefonia que coloca lá meia hora uma hora para depois não dar solução nenhuma eu não quero dizer que vai ser assim mas a experiência negativa ela ajuda as novas experiências evitar essa negatividade então eu quero cumprimentar a todos aqui que estiveram presencialmente ao Dr. Luiz Gustavo com a competência de sempre viu conta conosco aqui na Assembleia para aquilo que for positivo para o interesse da população para o bom funcionamento do serviço público e melhor do que ficar discutindo o reequilíbrio fiscal com base em cortes de serviço público quem sabe a eficiência da máquina de arrecadação da máquina fiscal também faz parte isso leva em conta sobretudo o profissional que lá está e nesse sentido e o instrumental que ele conta por isso eu creio que esse é um bom caminho que está sendo trilhado porém fica aqui a contribuição imensa dessa audiência pública dos representantes dos diversos segmentos que aqui tiveram de sindicatos de servidores enfim de usuários como os contabilistas e outros fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade de ter participado de grande parte e vou assistir o restante dessa audiência tão importante para o destino do nosso sistema fazendário e para o bem-estar do povo mineiro muito obrigado obrigado deputado Virgílio Guimarães quero agradecer a presença do doutor Luiz Gustavo na certeza estava vendo aqui foi anotando tudo com muita atenção tenho certeza que essas suas anotações elas serão discutidas com o secretário aquilo que foi falado aqui pelos representantes das diversas entidades que seriam direto ou indiretamente impactadas com essa mudança que fora anunciada há um tempo agradecer aqui a cada um cada um dos representantes das entidades importantes nesse processo está ligado ao coração econômico do estado de Minas Gerais que é exatamente a secretaria da fazenda responsável pela arrecadação junto ao contribuinte agradeço aqui também toda a nossa consultoria nós temos aqui dois requerimentos deputado Virgílio Guimarães eu gostaria da sua assinatura também será encaminhada a secretaria da fazenda e nós vamos votar na próxima reunião da comissão de participação popular quando nós tivermos o devido coro mais uma vez muito obrigado a todos que tenhamos aí um ótimo feriado que vem pela frente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata encerra os trabalhos muito obrigado